Bom dia. A número regimental declarou aberta a 33ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de ouvir a senhora Maria Levimar Viana Tupinambá, superintendente regional de ensino de Montes Claros, sobre o projeto Mãos Dadas nos municípios do norte de Minas. A presidência agradece e convida para tomar assento à mesa exatamente a superintendente regional de ensino, Maria Levimar Viana Tupinambá. Bom dia. Convidamos também para participar da nossa audiência Diego Severino Rossi, assessor técnico do Diese, da subsessão do Sindhute. Mais uma vez também, Diego. Obrigada, bem-vindo. E registramos a presença do Samir Carvalho Moisés, subsecretário da Subsecretaria de Articulação Institucional da Secretaria de Estado de Governo. Aqui agradecemos a presença, bem como a presença de toda a sua equipe. Eu quero fazer a leitura do requerimento que deu origem a esta audiência. Eu tive a oportunidade de estar com profissionais da educação do município de São João da Ponte, visitei várias escolas, também tive a oportunidade de estar com profissionais da educação de Montes Claros, onde, inclusive, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia realizou uma audiência pública em Montes Claros para debater o impacto do projeto Mãos Dadas, visto que o município aderiu ao projeto e isso teria um impacto em 37 escolas. Nós realizamos uma audiência pública na cidade de Montes Claros, escutamos representantes da Câmara Municipal, como também da comunidade escolar, como também dos profissionais da educação. Lá em Montes Claros, além do Sindhute, que faz toda a luta, fez toda a luta contra a municipalização, também há uma comissão, chamada Comissão das 37 Escolas, exatamente para fazer a luta contra a municipalização da rede estadual. Eu tive a oportunidade de visitar outros municípios do norte de Minas, alguns que não aderiram à municipalização, ao projeto Mãos Dadas, mas sempre é como se um fantasma estivesse sempre acompanhando as escolas estaduais, porque elas nunca sabem a semana em que, porventura, a adesão pode ter sido votada na Câmara, pode ter tido a assinatura da adesão por parte do prefeito. Então, eu encontrei uma situação muito ruim, um ambiente péssimo. Se nós considerarmos, inclusive, a importância da educação, a importância que profissionais e que comunidade escolar precisam ser tratados, respeitados. E essa minha visita, então, aos municípios do norte de Minas, que aconteceu no início do mês de agosto, visitei escolas em distrito, foi no caso de São João da Ponte, vi a angústia, para não dizer, do desespero de profissionais, gestores escolares, comunidades, que não sabem qual será o futuro daquela condição de atendimento à educação. Eu fiquei muito espantada, muito assustada com a situação. E essa questão do projeto Mãos Dadas, nós a discutimos desde o início do projeto, aqui na Assembleia. Realizamos várias audiências públicas, audiências públicas gerais que debateram o conteúdo do projeto como um todo, e também fizemos várias audiências que debateram o impacto do Mãos Dadas, especificamente para determinados municípios ou determinadas regiões, porque, ao fazermos isso, é possível se debruçar mais sobre as consequências do projeto naquela determinada região ou determinado município. E, por isso, a nossa audiência foi proposta, o requerimento, eu vou fazer a leitura, nós estamos fazendo essa reunião presencial, mas eu sei que, na região, em vários municípios do norte de Minas, a categoria e a comunidade estão acompanhando esta audiência. Eu recebi, inclusive, documento das comissões, tanto de São João da Ponte quanto de Montes Claros, com as principais questões que a comunidade, os profissionais da educação têm. E o nosso objetivo nessa audiência é que nós tenhamos os esclarecimentos, evidente que todos aqueles pertinentes à Superintendência Regional de Ensino. Aquilo que não for competência da Superintendência Regional de Ensino, eu gostaria que a senhora me dissesse, de modo que nós vamos buscar os demais esclarecimentos junto à Secretaria de Estado de Educação. Eu sei que o projeto Mãos Dadas não é um projeto de superintendência, é um projeto do governo Zema, mas quem faz a execução na ponta é a superintendência. Então, nós optamos por esse primeiro momento exatamente com a superintendência. E, na sequência, se necessário, nós faremos audiência também com a Secretaria de Estado da Educação. Eu vou fazer a leitura do requerimento exatamente com os pontos que nós esperamos que sejam esclarecidos aqui durante essa audiência. O requerimento é o requerimento de comissão 3081 de 2022, aprovado aqui pela comissão, a audiência pública, com a convocação da Superintendente Regional de Ensino de Montes Claros, que está aqui conosco, esse é um encaminhamento, inclusive, da audiência que nós realizamos no dia 5 de agosto em Montes Claros, para prestar esclarecimentos sobre projetos Mãos Dadas nos municípios do Norte de Minas. Dentre eles, são dez esclarecimentos que nós queremos na comissão. Primeiro, quais os impactos reais para as comunidades escolares dos municípios do Norte de Minas? Como ficará a situação dos servidores contratados e convocados das escolas estaduais impactadas pelo projeto? Como ficará a situação dos professores de apoio das escolas estaduais impactadas e dos alunos com deficiência? Essa pergunta é essencial, porque nem todos os municípios, aliás, a maioria dos municípios, não tem uma política de ter professor de apoio. Muitos municípios têm uma política de monitores, que é um processo que não valoriza o profissional que está ali com a criança ou com o adolescente. E isso tem nos preocupado em todas as regiões do Estado, porque nada da adesão a Mãos Dadas diz respeito a essa situação do atendimento à criança e adolescente com deficiência. A questão é que hoje, no Estado, é bem resolvida. Você tem o professor de apoio, você tem sala de recurso, você tem o professor da sala de recurso. Nós não encontramos a mesma estrutura em muitos municípios e não tem nenhum condicionante de adesão a Mãos Dadas para que o município forneça essas condições para o processo de aprendizagem e de permanência das crianças e adolescentes com deficiência. O quarto ponto, como será viabilizado o transporte escolar dos alunos da zona rural, há uma questão, inclusive, Diego, gostaria que você pudesse abordar na sua discussão, porque eu tenho questionado muitos municípios, porque o município fala de tudo o dinheiro que vai receber, mas ele não explica, por exemplo, nas audiências, nas câmaras municipais, o impacto que a adesão a Mãos Dadas traz em relação ao programa estadual de transporte escolar. Aliás, em nenhum lugar, nenhuma audiência pública, em nenhum lugar é sequer abordada ou citada essa situação. O quinto ponto, como ficará a situação dos profissionais efetivos do Estado em adjunção dos municípios, levando em consideração que a carga horária dos servidores das redes municipais é diferente da carga horária dos servidores do Estado. O sexto ponto, nós temos cargas horárias distintas, é por isso que a lei do piso fala em até 40 horas. Aí o governo do Estado apaga o até, como se o piso fosse para 40 horas. Não, nós temos jornadas distintas. Você tem rede com 20 horas, você tem rede com 22 horas, você tem rede com 30 horas, você tem redes com jornadas distintas. O Estado com jornada de 24 horas. Aí o Estado tem hora-atividade, tem município que não tem hora-atividade. Então, você tem aí uma situação de você ter profissionais de vínculos distintos, Estado e município, trabalhando na mesma escola, com jornadas diferentes, com hora-atividade regulamentada para um, não regulamentada para outro. O sexto ponto, foi realizado o levantamento ou diagnóstico, exatamente, prévio, sobre o cumprimento de um terço de hora-atividade da realização de concurso público. Essa é outra tragédia. A gente encontra situações em municípios que não têm política de concurso, não têm concurso em vigor, não têm concurso planejado, não têm muitas vezes nem processo seletivo, simplificado, elaborado. Então, gera uma situação de ainda mais angústia e de problemas, porque você tem o caso de Montes Claros, são 37 escolas afetadas pela municipalização. Qual é o planejamento do número de profissionais para atender essa municipalização? Ninguém sabe. Eu fui à Câmara Municipal de Montes Claros. O Poder Legislativo Municipal não tem informações que são básicas. Quantos profissionais serão necessários para cuidar da municipalização em Montes Claros? Ninguém sabe. Não tem estudo de nada, ninguém viu, ninguém responde nada. Quer dizer, nós estamos falando de educação, não estamos falando de um bate-papo em um boteco, estamos falando de alguma coisa, embora o bate-papo no boteco é muito importante, mas estamos falando de alguma coisa que é estrutural, uma política pública, com dinheiro público. E como é que isso tem sido tratado de forma tão leviana? Não tem estudo de nada. Eu estive no município, eu conversei, eu visitei quatro ou cinco escolas de São João da Ponte. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém tem informação de nada. As pessoas... Não teve uma reunião. Me espantou profundamente isso. Não teve uma, uma reunião. Os professores estão sendo tratados como lixo. Qual é uma reunião? Vem cá, professores. A situação de você será essa, será desta forma, nós vamos organizar, vamos... Não. Previamente, as comunidades escolares, elas sequer foram informadas pelo governo do Estado como ficará a sua situação em 2023. Nós estamos falando de educação, nós não estamos falando de qualquer coisa. Eu não estou falando de algo que me disseram. Eu estive nas escolas, eu pisei no chão da escola, conversei com as pessoas, conversei com mãe de aluno, conversei com colegiado escolar. Então, estou falando de uma realidade que tem 20 dias, que eu estive com as pessoas e a situação realmente me espantou muito. O ponto sete. Como ficará a questão da coabitação das escolas? Coabitação era uma coisa da década de 1990, está voltando tudo. Você tem município e Estado funcionando no mesmo prédio. Qual é a necessidade do governo Zema impor isso às comunidades escolares? Agora, em 2022, 2023, quer dizer, a coabitação vai demonstrar, além de uma completa ausência de planejamento, porque você quer municipalizar, eu sou contra municipalizar, mas você quer municipalizar, você planeja, não tem planejamento, não. É assim, 37 escolas de um ano para o outro, 10 mil matrículas, assim, de um ano para o outro, toma aí, se vira, coabita. Então, por isso que o ponto sete está aqui no nosso requerimento. Ponto oito. Quais os termos de convênio firmados entre o Estado e as prefeituras do Norte de Minas, de adesão ao projeto Mãos Dadas? Eu quero saber não só quais foram firmados, eu quero saber onde estão. Não é o Partido Novo, que tem transparência, com o pagador de impostos? Isso não tem acesso. Eu fui no debate na Câmara Municipal de Montes Claros, os vereadores não sabem. Foi assinado? Não foi? Onde está? Como é que a gente tem acesso? Quais são os termos? Onde está publicado? Ninguém sabe, gente. Estou falando de administração pública. A administração pública, ninguém sabe. São João da Ponte? Ninguém teve acesso até o dia em que estive lá. Onde está o termo de convênio? Foi assinado? Não foi? Quais são os reais termos? Porque o projeto de lei, quando aprovado na Câmara, é um projeto de lei autorizativo. Não é tudo o que está no convênio, não está descrito no projeto de lei aprovado, porque o projeto de lei tem uma função muito mais autorizativa. Tem uma aberração acontecendo no Estado, e eu fico impressionada como é que o partido que defende o pagador de impostos consegue fazer isso. porque as leis municipais determinam obrigações para o Estado. Estou quase aprovando uma obrigação para o Bolsonaro aqui na Assembleia, porque pode, não pode. A Câmara Municipal está podendo aprovar a obrigação para o governador. E, se a Câmara Municipal está podendo aprovar uma obrigação para o governador, eu vou aprovar uma obrigação para o Bolsonaro aqui daqui a pouco, porque a confusão de competência legislativa é assustadora. E isso não é um problema específico de uma Câmara Municipal, está sendo orientado, porque você pega todos os projetos de lei, eles são idênticos, gente. Tem alguém, copia e cola e manda para as Câmaras Municipais. Não sei, o governo está pagando alguém para fazer isso, ou é o próprio governo que manda por e-mail isso, porque é tão idêntico que não é coincidência. As Câmaras Municipais não têm essa articulação entre si para a maldade, e, mais ainda, para aprovar algo que não tem eficácia nenhuma, porque a Câmara Municipal não pode aprovar obrigações para o Estado. E as Câmaras estão aprovando assim, como se não fosse nada. E o Estado aceitando uma legislação com vícios insanáveis de tentativa de obrigações para o Estado, aceitando, porque é no vale tudo da municipalização. Inclusive, onde estão os termos de convênio? Como é que a gente tem acesso? Qual é a transparência para isso? O ponto nove, quais são os valores e natureza dos recursos do Estado que já foram repassados aos municípios em decorrência do projeto? É do Fundeb? Eu perguntei para a secretária, a secretária não soube dizer. É impressionante como é que a secretária de Estado não sabe a origem dos recursos de um programa mais estruturante que o governo tem. Mãos Dadas é um dos programas mais importantes do governo Zema. A gente vê pela dedicação à pauta. De onde vem o dinheiro? É do Fundeb? É dos 25%? Ninguém fala. Eu perguntei aqui, a secretária estava aqui à minha direita. Ela não soube dizer se o Mãos Dadas, o recurso de onde que vem. Se é do Fundeb, se não é. Se é do MDE, não é. Se é de Jesus, não é. Não sabe. Então, a gente espera ter essa informação. E o que já foi repassado ao município? Porque esse é um outro ponto de completa falta de transparência. Olha o pagador de impostos de novo, que não está sendo respeitado pelo governo do Partido Novo. A Câmara Municipal, o vereador que está ali legislando, fiscalizando, ele não consegue saber se o dinheiro já foi depositado. Quando eu estive nos municípios, os municípios já com municipalização, eles não sabiam se recebemos dinheiro, recebemos, recebemos uma parte, recebemos tudo. Falta muita informação e falta muita transparência. E o ponto 10 é o parecer dos conselhos municipais de educação sobre o projeto. Em Montes Claros, a municipalização aconteceu a revelia do Conselho Municipal de Educação. Os conselhos têm sido ouvidos, têm sido debatidos, tem bateu onde. Eu me lembro de Montes Claros, o projeto chegou numa quinta ou sexta-feira. Foi votado na terça. Então, entre ele ter sido protocolado na Câmara Municipal e ele ter sido votado pelo Legislativo, nós tivemos aí um ou dois dias úteis, antes disso foi conversado com quem o projeto? Porque aí é outra discussão da transparência do governo, do pagador de impostos, que precisa ser respeitado. Com quem foi conversado? Quem sabe disso? Como que as 37 escolas de Montes Claros, vou ficar num exemplo que eu acho que é o mais gritante, quem conversou com as 37 escolas? Como as 37 comunidades escolares souberam que elas deixariam de pertencer ao Estado? Em dois dias úteis. Porque foi isso, nós estamos falando de dois dias úteis. A política educacional em Minas Gerais está sendo tocada assim, dois dias úteis, 37 escolas que eram do Estado, deixaram de ser do Estado e se tornaram do município. Quem conversou com essas comunidades? Como é que elas souberam dessa drástica mudança? Como é que as comunidades estão sendo orientadas para 2023? Nós estamos em praticamente setembro. Primavera já está chegando. Então, se nós já estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro, três meses o término do ano de 2022, não é isso? As comunidades já devem saber para onde vão. Então, cada comunidade, que dia aconteceu reunião. É muito importante, superintendente, que nós não tenhamos informações genéricas. Aquelas informações que a superintendência não tem, não tem, a senhora precisa me dizer, não tem essa informação, não é de responsabilidade da superintendência, é de responsabilidade de quem? Que nós precisamos, por respeito às comunidades escolares, entender esse processo. E eu acrescentaria um outro ponto. Quais são, neste momento, os municípios que a superintendência está em tratativas para adesão a mãos dadas? Essa informação precisa ser pública. Não pode ser assim. Você chega na porta de uma escola, tem um fantasma rondando, mãos dadas. Acho que já aconteceu, acho que já votou na Câmara, acho que o prefeito já... É assim que está funcionando, gente, política em Minas Gerais. A gente acha que o prefeito já assinou. Gente, mas como é que pode um ato administrativo que é de administração pública? Ninguém sabe, ninguém viu. A gente descobre assim. Não pode ser assim. Eu fiquei muito assustada com a situação dos municípios, a situação a que as comunidades estão sendo submetidas por uma falta de transparência, por uma falta de informação, uma falta de informação com as câmaras municipais. Vereadores solicitaram esclarecimentos que não foram atendidos. Então, esse é o requerimento, o 13.081, que deu origem a essa nossa audiência pública. O Diese esteve conosco na primeira audiência, que debateu o impacto do mãos dadas. Na oportunidade, o Diese apresentou um estudo geral sobre a municipalização. um estudo que o governo não conta para as prefeituras, um estudo que faz uma análise de todos os aspectos. Estamos falando da educação básica, estamos falando do ensino fundamental, no caso do mãos dadas, que é de responsabilidade dos municípios e do Estado. mas nós temos uma situação que é da educação infantil, que é de responsabilidade do município, que tem um plano estadual de educação que determina metas para o cumprimento do atendimento das crianças de zero a cinco anos, e que foi completamente ignorado nessa discussão do mãos dadas. porque os municípios têm obrigações que deveriam ter sido cumpridas, não estão sendo cumpridas, e o mãos dadas também não conecta, não vincula absolutamente nada. O mesmo problema em relação ao direito da criança e adolescente ter um professor de apoio que no Estado tem, no município não vai ter. Da mesma forma, o Estado não conecta nada com obrigações em relação ao atendimento da educação infantil. O que é absurdo, e não sei onde está o Ministério Público, onde está quem tem que fazer a fiscalização, exatamente também cuidando dos direitos da criança e do adolescente, não tem princípio de publicidade. Você não tem acesso a nada, gente. Tem acesso a nada. Eu não estou falando as coisas porque eu tirei da minha cabeça de professora. Eu estive nas escolas, eu estive na Câmara Municipal, conversei com vereadores, conversei com a cidade. Ninguém tem acesso a nada. É como se nós estivéssemos em uma loja de departamentos, eletrodomésticos, não sei, e que as informações são do chefe. E o chefe não tem a obrigação de contar nada para ninguém. Que dia vai ser o desconto maior? Segredo. Que dia nós vamos ter o dia do não imposto? Segredo. É como se nós estivéssemos em uma loja de departamentos, porque as informações que deveriam ser públicas não são. Não são. Como é que um vereador não tem acesso a informação básica para que ele possa fiscalizar o município? Ele não tem informação, não tem acesso. Fica procurando lá, a gente fica procurando no Diário Oficial do Estado, não acha a publicação, não sabe se foi feita, não sabe quando será feita. Então, assim, esse é o contexto da nossa audiência. O Diese tem feito um estudo importante pegando impactos do projeto. Eu fiz uma solicitação que o Diese pudesse nos apresentar mais detalhadamente dos dois municípios que citei várias vezes, Montes Claros, que é impactante, 37 escolas com uma votação em dois dias úteis, sem uma discussão com nenhuma comunidade. E estão o João da Ponte, que também a situação é absurda. E aí o Diese vai nos apresentar. Antes dos esclarecimentos da superintendente, nós vamos ver alguns dados relativos do impacto dessa municipalização, que, com certeza, os prefeitos não consideraram. Os prefeitos ignoraram a realidade ao virem com tanta ganância os 250 milhões para a prefeitura de Montes Claros, é isso mesmo no caso de Montes Claros, e 30 milhões. Os milhões, 30 milhões para São João da Ponte. Os milhões falaram mais alto do que planejamento, do que publicidade dos atos, do que uma efetiva avaliação do real impacto. Estou falando do impacto financeiro, de 10 mil novas matrículas a partir do ano que vem, no caso de Montes Claros, é disso que estamos falando. Então, o Diese vai nos apresentar alguns estudos, que julgo que são importantes e relevantes, para que tenhamos a real dimensão do que é o Mãos Dadas ali, no chão da escola, no chão do município. Aí, na sequência, passo para a superintendente, para que ela possa trazer os esclarecimentos. O que eu li dos 10 pontos, eles foram por escrito. Esse foi um requerimento já aprovado aqui pela comissão. Então, Diego, eu te passo a palavra para que você traga os estudos relativos aos impactos do Mãos Dadas no norte de Minas, mas aprofundadamente em Montes Claros, em São João da Ponte. Mas, antes, me permita, eu queria cumprimentar todos os profissionais da educação de Montes Claros e de São João da Ponte, que eu sei que estão acompanhando a nossa audiência. O ideal é que nós pudéssemos fazer uma audiência num horário que mais pessoas pudessem participar. Muita gente está na escola, mas nós temos restrições regimentais, eu posso fazer durante o dia, e por isso que a gente está realizando essa audiência nesse horário. Mas ela fica gravada, de modo que depois as pessoas também podem consultar para ver os encaminhamentos, os esclarecimentos, as questões pertinentes aos Mãos Dadas na região do norte de Minas. Mãos Dadas com ninguém, não é, gente? Porque ter tratado os profissionais da educação como foram tratados, de sequer uma reunião. Eu fiquei espantada com isso, sabe? Uma reunião. Não teve uma reunião, até o dia em que estive em São João da Ponte, por exemplo. Nem por parte do Estado, nem por parte da Prefeitura. Vocês estão tocando a vida assim, tocada, como se fosse gado. É assim que vocês estão tocando os profissionais da educação. Então, fiquei muito indignada, muito assustada com o que fizeram com a categoria e com as comunidades escolares, gente. É como se tanto faz onde você vai matricular seu filho. Aliás, eu escutei isso de vários superintendentes, não da sua parte, mas vários superintendentes para convencer câmaras municipais a aceitar o Mons Dadas. Não importa, o menino é do município, se ele está no Estado, se ele está na Prefeitura. No Estado ou na Prefeitura, não importa, ele é do município. Isso foi usado para tentar convencer as câmaras municipais a aceitarem o Mons Dadas. É claro que importa. A escola não é meramente uma estrutura física jogada naquele distrito, naquele bairro. A escola faz parte da vida daquela comunidade escolar. A escola é um equipamento público de pertencimento àquela comunidade escolar. É desconhecer o que é uma escola pública. Achar que tanto faz e que a comunidade não tem o direito de saber. É, inclusive, quebra de um princípio de gestão democrática. Porque a gestão democrática não é só você votar para o diretor de escola. Aliás, gestão democrática aqui não tem nos municípios. Os municípios não têm gestão democrática, na sua grande maioria. as comunidades escolares não elegem os seus gestores escolares. Então, quer dizer, ainda você tem um retrocesso em relação a isso, porque nem pressupostos básicos querem municipalizar. Os condicionantes são esses, professor de apoio, gestão democrática, eleição para a direção, etc. Não tem condicionante, não. O único condicionante para o Estado é toma, pega tudo de uma vez. Foi o único condicionante que o Estado estabeleceu no projeto com as mãos dadas. Você não teve nem uma preocupação por parte do governo do Estado de melhorar nada. Olha, a gente vai te dar uma contrapartida financeira, mas você tem que atender 100% das crianças de 4 e 5 anos da educação infantil. Olha, você precisa instituir concurso público. Olha, você precisa fazer um terço de oratividade para seus professores da rede municipal. Olha, você precisa fazer, você precisa fazer nomeação de concurso público. Não teve nada, não. Não tem preocupação com absolutamente nada da administração pública. teve aqui, toma, fica com essas matrículas para você, fica com os prédios, fica com tudo, sem nenhum zelo ou responsabilidade, com dinheiro público, com a vida das comunidades escolares. Então, achei tudo isso muito grave. E é por isso que estou realizando uma audiência nesse momento, porque nós precisamos de respostas e de encaminhamentos em relação a isso. Então, Diego, obrigado pela presença e participação conosco. Eu te passo a palavra para você trazer a sua contribuição e o estudo relativo a mãos dadas com ninguém de Montes Claros e de toda a região do Norte. Qual a palavra? Bom dia, deputada Beatriz. Agradeço pelo convite, cumprimentar a superintendente Maria Levinar, a todo mundo que está assistindo, o pessoal que está presente aqui. e eu queria também lembrar, Bí, quando você fala da questão da transparência, divulgação, que o projeto foi lançado em março do ano passado, a gente teve uma audiência no final de abril, início de maio, falando várias questões, desde então, a gente vem fazendo trabalhos para as redes municipais, mas a gente também está esquecendo de falar a questão do dinheiro que o Estado vai deixar de receber também, dos recursos do Fundeb. Os servidores que vão ser arcados, que serão cedidos para os municípios, aqueles que forem cedidos, continuam sendo despesas do Estado, só que os recursos do Fundeb relativos àquelas matrículas daquela região não virão mais. O Estado já está repassando para quem já foi municipalizado, já está repassando os recursos para os municípios, porque isso já tem a previsão legal e também está na resolução, mas aqueles servidores, por exemplo, que estão no município de Betim, que foram municipalizados, ano passado, já está esse ano, o recurso do Fundeb para pagar aquele professor que está sendo pago pelo Estado não está vindo, porque o Estado está repassando. Isso vai acontecer ao longo do tempo. Naquela época, em março do ano passado, a estimativa que a gente fez que o Estado deixaria de receber era R$ 1,3 bilhão de reais. Então, para um Estado que, em 2019 e 2020, segundo o próprio Tribunal de Contas, investiu menos do que os 25% em educação. No caso de 2020, ainda está em julgamento, mas o Ministério Público de Contas também atestou que o investimento em educação foi inferior aos 25%. Aí vai reduzindo os recursos do Fundeb. O que vai ser dos investimentos da educação na rede estadual também com essa falta desses recursos? E mantendo esse pessoal ou esse pessoal que está cedido daqui a pouco vai acabar sendo exonerado para poder diminuir as despesas, porque vai acabar sendo... Não vai ter local para serem realocados quando eles... A Prefeitura, às vezes, também não quiser mais, porque a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Pode ser que esse atual governo seja reeleito e mantenha isso, ou não seja reeleito, seja um outro governo que acabe com o andamento do projeto de Mãos Dados e reconvoque esses servidores, ou daqui para frente, sendo reeleito daqui ao final dos próximos quatro anos, um outro governador que virá pode reconvocar esse pessoal. E onde eles vão ser lotados? Se não vai ter local. Ou o pessoal não está aguentando ficar nas redes municipais e sair. Então, a gente também tem um problema que vai ser enfrentado pelo Estado, que é a falta para a redução dos recursos do Fundeb em relação a isso. E, com relação à questão da transparência que foi dita, vou falar um pouco mais ao final também, mas é bom lembrar que, quando você citou a questão dos trabalhos que a gente fez na primeira audiência pública, que, até então, foram várias audiências nas prefeituras, foram várias manifestações da secretaria e, em momento algum, foi informado nenhum detalhamento do projeto nem com relação a como será repassado o aporte financeiro sem ser os constitucionais da questão do Fundeb, do salário e educação e da alimentação escolar, que não tinha critério nenhum, mas, em junho, em uma audiência pública na Câmara Municipal de São Francisco, a superintendente daquela região lá apresentou uns dados detalhados com base nas informações do custo do lado do Estado, que ela chegou no resumo lá falando que o custo aluno do Estado nos anos iniciais era de R$ 4.955, quase R$ 5 mil, sendo que a grande maioria dos municípios em Minas Gerais tem um investimento por aluno superior ao do Estado. Então, é com base nessas informações, nas poucas informações que foram detalhadas pelo governo em relação ao projeto Mãos Dadas que a gente construiu uma metodologia para tentar abordar todos os aspectos que podem influenciar. Porque a gente sabe que, a partir do momento em que uma escola estadual é fechada, mesmo que ela seja repassada para o município, os servidores contratados deixarão de trabalhar naquela escola, porque não tem como a prefeitura garantir que os contratados serão recontratados pela prefeitura. Ele vai entrar para a lista lá, pode ser ou não, mas não há garantia. Mas significa o quê? Que, se naquela escola tinha 10, por exemplo, 20 profissionais trabalhando, 10 efetivos e 10 contratados, a estrutura daquela escola com aqueles alunos, se o Estado vai arcar com 10, então está faltando 10, então a prefeitura vai ter que gastar com mais 10. Aí é do bolso dela, não é do Estado, porque o aporte do Estado não é para pagamento pessoal. Então, devamos consideração isso também. Então, várias outras questões que influenciam o financiamento da educação a gente tem que levar em consideração, principalmente o investimento da realidade local, porque o que a gente se espera é que os investimentos por alunos cresçam, igual vem crescendo os investimentos por alunos do Fundeb. Então, a gente quer que isso aconteça também, então a gente não quer que o município receba um aluno que, na conta do Estado, ele era de 5 mil reais à época, ano passado, que depois dessa apresentação em junho do ano passado, nunca mais se viu uma apresentação dessa, esse ano nada foi apresentado para saber se teve uma reavaliação dessas contas que o Estado vem apresentando para os municípios. Então, a gente trabalha com o que tem, então a informação que o Estado repassou nessa audiência pública na Câmara Municipal de São Francisco, que o cálculo estava considerado de 5 mil reais, só que o município vai receber um aluno que custa 5 mil reais, ele não vai investir 5 mil reais. Se o custo do aluno dele é de 7, 8, tem lugares que já chegam até 15, ele vai tentar investir o que ele tem, porque ele não quer reduzir o seu investimento por aluno. Então, para manter a qualidade do ensino no município, lá você, no mínimo, tem que manter o que está sendo investido no mínimo nos últimos três anos. Então, ele vai ter que aportar mais recursos para alcançar esse valor investido no município. Só que, além desse investimento na educação dos anos iniciais da municipalização, a gente tem que pensar também na educação infantil, como foi dito pela deputada, porque a gente tem um plano nacional de educação. E, com relação a isso, você pode passar, por favor? Mais uma? A gente tem o seguinte, a gente tem, no caso desses dois municípios de Montes Claros, São João da Ponte, ao final vai ter um resumo de vários municípios da região geográfica intermediária de Montes Claros. Não pode ser que tenha municípios que não sejam da superintendência de Montes Claros, mas a gente pegou um empanhado de alguns municípios da região lá do norte de Minas. A gente vê, por exemplo, que, segundo dados da Fundação João Pinheiro, que em Montes Claros o atendimento da educação infantil lá estava em quase 19%, sendo que a meta é no mínimo 50%. E aqui, esses dados aqui são referentes à rede pública e à rede privada. Então, o atendimento da educação infantil de zero a três anos no município de Montes Claros, juntando as matrículas na rede privada, na rede municipal, estadual normalmente não tem, mas são poucas as matrículas estaduais na educação infantil, somadas elas, você tem 20% da população dessa idade matriculada na creche. E em São João da Ponte, 21,57%. Então, a gente vê que nesses dois municípios, por exemplo, o atendimento dessa meta está aquém. No caso de quatro a cinco anos, o atendimento está melhor, está próximo da meta, mas ainda está abaixo. No caso de Montes Claros, 93, 52%. E em São João da Ponte, 88,54%. Pode passar, por favor? O que significa isso? Significa que, em relação à meta, em Montes Claros tinham 7.100 crianças de 0 a 3 anos fora da escola, em relação à meta, porque a meta é de 50%, só que o número de crianças fora da escola é maior, mas aqui é só em relação à meta. E de quatro a cinco anos, 707. No caso de São João da Ponte, 331 crianças fora da escola e 73 de quatro a cinco anos. Isso significa o quê? Para atender todas essas crianças que estão fora da escola para chegar na meta, considerando o valor de investimento por aluno na educação infantil, Montes Claros, por exemplo, teria que aportar mais 60 milhões de reais. Para conseguir, a prefeitura teria que investir mais 60 milhões de reais para conseguir absorver todas essas crianças que estão fora da escola. E, no caso de São João da Ponte, algo em torno de 3 milhões de reais. E isso são investimentos anuais. pode passar, por favor. No caso do ensino fundamental, a gente trabalha como... Aqui, considerando ainda apenas os anos iniciais, sabendo que o governo, esse ano, já expandiu para os anos finais também do projeto Mãos Dadas. São João da Ponte, anos finais. Anos finais? Tudo. Então, a gente trabalhou com essas questões das matrículas dos anos iniciais. Então, só para você ter uma ideia desse impacto só nos anos iniciais. Então, seria a municipalização dos anos iniciais em Montes Claros, construindo toda a rede, porque não sei se as 37 escolas são toda a rede que tem os anos iniciais. Mas, se não for tudo, com certeza, provavelmente, ano que vem, o Estado vai fazer uma investida para acabar de municipalizar todos os anos iniciais no Estado inteiro. Então, esse impacto seria de aumento de 93, quase dobrar em Montes Claros o número de matrículas só nos anos iniciais. Em São João da Ponte, um aumento de quase 40%. Pode passar, por favor. E aí, a gente tem que trabalhar, a gente também faz essas estimativas de quanto as prefeituras vão receber de recursos referentes a essa municipalização. Então, no primeiro ano, as prefeituras, onde ocorreu a municipalização, ano passado, este ano, o Estado, ao receber recursos do FUNDEB, do Salário de Educação, da Alimentação Escolar, entre outros, que ele recebe pelo número de matrículas, ele tem que repassar para as prefeituras. Por quê? Porque esses cálculos, essas receitas, são feitas com base no censo do ano anterior. E, no ano anterior, essas matrículas ainda pertenciam ao Estado. Então, ele faz essa compensação. Se, no caso de Montes Claros, isso vai acontecer a partir do ano que vem. considerando que Montes Claros tivesse a municipalização ocorrida ano passado, este ano, o Estado ia passar, ao todo, do bolso dele, referente a essas receitas que o Estado vai receber e tem que repassar, cerca de 64 milhões de reais no ano para Montes Claros e para São João da Ponte, algo em torno de 2 milhões de reais. Então, ou seja, a arrecadação para essas fontes de receitas vinculadas às matrículas, aumentaria algo em torno de 90% para Montes Claros e algo em torno de 30% em São João da Ponte. Pode passar, por favor. Só que é o seguinte, quando a gente fala que vai receber lá 64 milhões de reais só para matrículas, sem considerar o aporte financeiro do Estado. Não, é um valor muito grande, não pode deixar, mas só que a gente tem que lembrar o seguinte, esse valor que vai estar recebendo vai ser condizente com o valor per capita que a prefeitura normalmente investe ou faltará recursos para chegar àquele valor per capita. É esse que é o ponto. Então, no caso de Montes Claros, por exemplo, como o investimento para aquele total de matrículas municipalizadas, aquelas 11 mil matrículas, para manter o nível de investimento per capita lá, o investimento que a prefeitura deveria fazer era de 81 milhões de reais. Só que ela vai receber de recurso desse montante 64. Então, faltaria 17 milhões de reais. E, no caso, São João da Ponte, 703 mil. Ah, mas o Estado vai aportar mais 250 milhões para Montes Claros. Ok, vai. E quando esse dinheiro acabar? Porque esse dinheiro é finito, ele não é infinito. Ele vai ser feito para construir a escola, reformar isso e isso, aquilo, não pode pagar pessoal, mas vai acabar. Eu não sei como é o tema de acordo, se vai ser tudo em um ano só, se isso vai ser parcelado, mas ele vai acabar. Aí, quando acaba esse investimento para manter a estrutura, a prefeitura vai ter que aportar recursos para manter aquela nova estrutura que ela vai ter. Então, o Estado não dá um aporte infinito, ele é pontual. Então, quando acabar, é de responsabilidade da prefeitura. Então, a prefeitura tem que fazer esse tipo de planejamento, que é o que a gente não vê. O que, quando a gente fica apontando esses dados, é porque o que a gente se espera deveria ser feito é o que? Olha, qual vai ser o meu planejamento aqui? Olha, a minha estrutura é essa, eu vou absorver isso. Eu vou ter isso, isso, isso e isso. Eu vou receber esse recurso, ele vai me fazer construir isso ou gerir isso aqui. Durante quanto tempo? Depois que esse recurso acabar, como a prefeitura vai arrumar recursos para poder manter essa minha nova estrutura e essa nova municipalização. Porque o que a gente não quer, a gente luta é que não caia o investimento. Porque você vai ter, em algumas prefeituras, você vai ter, quando você for olhar uma série histórica de investimentos na educação, você vai ter o período do ano que foi municipalizado, aquele pico de recurso. Depois, como é que vai ser isso? Então, esse que é o ponto que a gente está questionando. Qual é o planejamento? Alguma prefeitura apresentou esse planejamento? Foram poucas, das poucas que a gente teve acesso, foram poucas que apresentaram alguma coisa. Inclusive, teve prefeitura que apresentou que faltaria dois milhões de reais com a municipalização que ela teria que aportar. Então, o que eu estou falando aqui não é uma mera ilusão, uma hipótese, teve estudo de prefeitura apresentando isso. Pode passar, por favor? Não pode passar? Mentira, volta, volta, volta. Então, é o que a gente estava falando. Se a gente for considerar quanto o município tem que investir para cumprir as metas do Plano Nacional de Educação referente à educação infantil, mais o que ela tem que investir para manter o nível de investimento per capita dos anos iniciais na região, o custo, por exemplo, no caso de Montes Claros, um investimento anual de R$ 77, quase R$ 78 milhões, e quase R$ 3,9 milhões de São João da Ponte. E aí você pode ir passando aí, pode passar, por favor? Aí é só para mostrar, são três slides, aí você pode deixar um pouquinho, depois passar, eu vou falando de outros assuntos, só para vocês verem esse resumo de alguns municípios dessa região geográfica intermediária de Montes Claros. Mas o que eu teria um pouco mais para falar ainda é com relação também à questão que a deputada pediu aqui do transporte escolar, porque a gente sabe que hoje praticamente todos os municípios mineiros já recebem os recursos do Programa Nacional de Transporte Escolar para atender as matrículas da rede estadual que estão na zona rural. Praticamente todos já têm esse convivimento, então vai direto. Então, esse recurso não vai deixar de vir, porque esses alunos vão ser do município, então vão estar atendendo. O que vai acontecer, aí é os municípios que recebem os recursos do Programa de Transporte Escolar do Estado, da lei, esqueci o nome da lei, mas é de 2017, que o Estado faz um aporte de recursos para os municípios transportarem os alunos da rede estadual, residentes na zona rural, para fazer o transporte escolar. Esses alunos, eles sendo municipalizados, eles vão ser alunos da rede municipal, ou seja, eles não terão direito mais a receber esse recurso, a não ser que seja alterada alguma legislação estadual. Então, o Estado não vai poder mais transferir recursos desse programa, que é um recurso que, dependendo da quantidade de alunos, é até maior do que o que recebe do PNAT, do Programa Nacional. Então, é um custo a mais para a prefeitura, porque ela vai ter que transportar, vai ter que ter recursos do bolso dela, porque o Estado não pode mais passar recursos para esse tipo de atendimento pelo programa. Então, o Estado vai criar um outro programa para poder colaborar. Vou te dar dinheiro para você transportar alunos seus, alunos da rede municipal. Isso aí seria até uma inovação, vamos dizer assim. A questão da transparência das informações, o que eu tive acesso dos termos, dos contratos, foram dois municípios, porque, pesquisando município por município, as legislações, os projetos de leis que estavam tramitando, no município de Três Corações foi o primeiro que encontrei, lá estavam todos os documentos, praticamente todos os documentos, nos anexos do projeto de lei da municipalização no município. Então, ali a gente teve acesso a isso, mas ainda sim também não teve nenhum documento mostrando a metodologia de aporte de recurso, o extra para os municípios. Por exemplo, a gente não consegue entender o seguinte, 250 milhões é um valor muito grande quando a gente fala em dinheiro. Quando a gente pega proporcionalmente em relação ao orçamento de Montes Claros, você dá algo em torno de 20%. Aí, quando a gente pega São Joaquim de Bicas, um município que o orçamento anual é de 89 milhões de reais, o que foi oferecido para ele foi 85 milhões de reais, ou seja, quase 100% do orçamento municipal foi repassado. Então, a gente não tem um certo critério. Quando for pegar todos os valores, cada um percentualmente é de um jeito. Então, não tem aonde que eu faço. O critério é isso. Eu vou te dar recurso, porque aqui, falta escola no município, então vai ter recurso para isso. Ah, é só reforma? É isso. Isso não está claro em nenhum lugar, nem nesses termos. Inclusive, nesse termo, eu tenho quase certeza que é o de Teres Corações mesmo, lá fala que o Estado se comprometeria a repassar recursos do Fundeb e do PNAE. No termo não estava escrito salário e educação, apesar da resolução falar, e eu sei que o Estado pode acabar fazendo isso, vai passar aqui uma questão normal, mas no termo não estava escrito o salário e educação. Ou seja, pode-se entender que para aquele município o salário e educação o Estado não vai repassar. Eu não sei se isso vai ser de fato, mas é o que está escrito lá. E uma coisa, deputado, que a gente poderia também às vezes sugerir para a questão da transparência é falar com o Tribunal de Contas para que ele altere o seu módulo do SICOM, que é o módulo do Sistema de Informação Municipal dos municípios, que eles têm que caminhar todas as informações para a prestação de contas ao Tribunal de Contas através dele, criar uma nova fonte de recurso relacionada ao projeto Mãos Dadas. Igual tem a fonte 106, que é a fonte do Programa de Transporte Escolar. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir ver quanto entrou na receita referente ao projeto Mãos Dadas, e, quando o município executar o que está previsto no acordo lá, a gente consegue identificar a fonte também, a quanto foi utilizado disso, e fazer a comparação também, que é mais uma outra forma de transparência e controle social, porque o Conselho Estadual do Fundeb vai fazer esse controle. Já foi anunciado o Conselho falando que ele vai solicitar, a partir do momento em que as prefeituras encaminharam as prestações de contas da execução do projeto Mãos Dadas para as superintendências, que o Estado vai repassar todas essas prestações de contas para o Conselho analisar. O que a gente também tem que lembrar é que, em alguns desses contratos, tem lá uma referência relativa, por exemplo, o Matheus Emes mesmo foi prometido construção de creches e tudo. E lembrando que, por exemplo, ano passado, e este ano, até onde a gente conseguiu levantar, até maio, foi maio, como é que a gente faz esse levantamento das execuções de Mãos Dadas? A gente tem que entrar no portal da Transparência do Estado e ir lá investigar, atendimento aos municípios mineiros, aí clica lá em contribuições, auxílios e tal, aparece a listagem de prefeitura. Tem que entrar da prefeitura para a prefeitura, entrar empenho por empenho e ver a descrição. Aí, lá na descrição, você fala, vem a fonte de recurso, vem tudo. Então, se a secretária, a antiga secretária de Estado não soube responder, ano passado foram 141 bilhões de recursos do Fundeb destinados ao projeto Mãos Dadas, este ano também tem recursos do Fundeb destinados ao programa Mãos Dadas, que a gente pode conferir no portal da Transparência, então, tem recursos do Fundeb lá. E, pegando o exemplo de Matheus Emes, onde foi anunciado que seria destinado recurso, se for com recurso do Fundeb, para construção de creches, vamos lembrar, se tem um termo de acordo assinado entre o Estado e o município, falando, vou te passar recursos para isto. Educação infantil não é prioridade do Estado. Então, o recurso do Fundeb não pode ser investido na educação infantil. Se for outra fonte de recurso, pode, não tem problema. Investimento em educação infantil também não pode ser considerado, calculado entre os 25%. Então, ou seja, isso é uma coisa que vai ter... Isso já foi anunciado, inclusive, lá em Matheus Emes mesmo, que vai ter uma discussão a respeito sobre isso, porque o Conselho Estadual do Fundeb não vai, como a legislação, que a gente tem que seguir a legislação, a legislação não deixa um investimento do Fundeb para a educação infantil. Então, vai ter algum entrave em relação a isso, e vamos ver também como é a atuação dos outros órgãos de controle em relação a essa demissão. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui era mais a questão desse planejamento de transparência mesmo que está faltando. É uma coisa que já vai fazer um ano e seis meses, mas, ao menos, um pouco mais, que a gente vem falando sobre isso. E, até agora, nada. Até agora, nada. Só para vocês terem uma ideia, há dificuldade de se encontrar informações sobre eles no orçamento do Estado. A gente sabe onde procurar, porque a gente fez uma investigação no ano passado. O projeto SOMAR, que não tem nada a ver com essa audiência, se você for entrar no orçamento do Estado hoje, tem lá o projeto SOMAR. Você sabe lá a pública certinha. Aí vai projeto mãos dadas. Não tem. Você vai ter que ir lá, no programa atendimento aos municípios, na ação atendimento aos municípios mineiros, e, dentro dela, você vai ter que entrar um por um para ver onde está. Então, não tem transparência nenhuma. O porquê de não ter essa transparência é uma questão que tem que ser respondida. Por quê? O orçamento, o projeto mãos dadas, foi lançado em março. Teve a LDO, a LOA foi encaminhada no final de setembro e não teve. E não teve essa transparência, mas o projeto SOMAR colocou. Então, alguma coisa tem aí que o governo não quer, que as pessoas acessem as informações. A gente não sabe, por exemplo, quantos alunos no total foram informados. Inclusive, o conselho do FUNDEP solicitou as informações sobre o projeto mãos dadas, inclusive, dentre eles, o número de matrículas por município, por contrato. O Estado mandou todas as informações solicitadas, menos o número de matrículas. Então, a questão da transparência é uma coisa que está pegando e que tem que ser respondida. Então, queria agradecer aqui, mais uma vez, pelo convite. Deputada. Diego, eu agradeço sua presença e participação conosco. A apresentação feita pelo Diego da subseção do DIESE fica disponível aí na página da Assembleia Legislativa para que todas as pessoas possam verificar, ter o estudo, entender os impactos do projeto, impactos que o governo não fala sobre eles, Nós já realizamos discussões aqui na comissão sobre o cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação. É uma situação preocupante o não cumprimento das metas relacionadas à educação infantil. E é isso, é como se nós não estivéssemos falando nada. É como se há uma realidade que não existisse. A falta de transparência, de acesso às informações. Eu não sei como é que o governo conseguiu uma marca aí de que é o segundo melhor em transparência. não sei, deve ser uma medição feita pelo governo Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro com sigilo de 100 anos, deve ser alguma coisa muito próxima. E essa avaliação de que é um Estado com transparência, porque nós temos informações básicas. Eu, como deputada estadual, não consigo identificar na execução do orçamento o Mãos Dadas esse ano. Aí nós perguntamos para a secretária de Estado qual é a fonte da execução do dinheiro do Mãos Dadas. Ela não soube responder. Isso foi lá no Assembleia Fiscaliza. Vocês podem buscar lá o dia, verem o vídeo, porque aqui na Assembleia tem transparência. Tudo que a gente faz, fala, está tudo público e fica disponível para toda a sociedade. O que a gente propõe, o que a gente vota, o que a gente vota contra, está tudo disponível. Quer dizer, a gente não consegue o básico, que é identificar na execução do orçamento do Estado a fonte do custeio do Mãos Dadas. Então, pode ser que seja o dinheiro que deveria estar indo para o piso salarial das professoras e estar indo para o Mãos Dadas? Sim, pode. Pode ser o dinheiro que deveria estar honrando compromissos com a carreira dos profissionais da educação? Sim, pode. Pode ser o dinheiro que deixou de pagar férias-prêmio da professora, que o governo falou que está pagando, não está pagando nada. Deixou de custear esse direito da professora para fazer incentivo a mãos dadas? Sim, pode. Pode tudo. A gente não consegue identificar de forma transparente, objetiva. Então, agradeço a sua contribuição. Antes de passar a palavra, superintendente, o deputado Rogério Correia está conosco virtualmente para fazer uma saudação. O deputado Rogério Correia esteve nas visitas, parte das escolas que eu compartilhei, que visitei, conversei com as pessoas, ele esteve, ele escutou a situação que eu descrevi aqui no início da audiência, da ausência de transparência, de informações, das pessoas angustiadas, das pessoas adoecendo, desmotivadas, sem saber o futuro da escola, o futuro da comunidade escolar, o futuro daquele processo ali, tão bem construído pela comunidade, que é aquela escola. Quando a escola está em uma comunidade, teve uma luta gigantesca para que aquela escola estivesse naquela comunidade. Porque tem gente que não conhece a realidade do Estado e vem administrar o Estado e vem administrar a educação. Cada escola estadual, cada tijolinho daquela escola estadual tem uma história. Nós já vendemos muita canjica, já fizemos muita festa junina, já fizemos muito rainha da pipoca, para conseguir custear o básico, o básico de ter aquela estrutura atendendo a comunidade escolar. Então, o deputado esteve conosco em várias das escolas que eu citei no início, ouvindo a categoria e a comunidade. E eu vou passar para ele, para ele fazer uma saudação, aí na sequência, te passo para as suas considerações e esclarecimentos. Deputado Rogério, bom dia. Bom dia, deputada Beatriz Serqueira. Eu quero primeiro dizer que é um prazer, novamente, participar de uma audiência pública da Comissão de Educação e, mais uma vez, parabenizá-la pela iniciativa. Como a V. Exª retratou, nós estivemos juntos, através de convite feito pela Comissão de Educação, e eu fui representando a Câmara Federal, também participo da Comissão de Educação lá na Câmara Federal, e estive com a V. Exª em Montes Claros, na audiência pública. Antes, visitamos também a seu convite, escolas em São João da Ponte, se eu não me engano, Brasília de Minas, várias regiões do Norte de Minas e também em Montes Claros. E, por isso, não podia deixar hoje de dar um testemunho do que nós vimos lá. E, mais uma vez, parabenizar a V. Exª por essa luta. Não pude estar aí presencialmente, que também estou em sessão na Câmara Federal. Então, interrompi a participação na sessão para fazer parte agora da audiência pública. Olha, é uma questão que nos preocupa muito. E o que a V. Exª disse, e eu vi aí os números também do DIESE, nos preocupam muito. Porque, na verdade, está se empurrando para os municípios algo que hoje o Estado tem obrigação de fazer e está fazendo, inclusive com recursos. Ora, não adianta você reformar escolas através do Estado e entregar depois toda a conta futura para as prefeituras. Porque o que nós vamos assistir daí para frente são as prefeituras não aguentando as demandas do custeio da educação, pois já há defasagem neste caso, em especial na educação infantil. Então, quando o município assume o custeio de todo o ensino fundamental, agora, em alguns casos, anos iniciais, nós já estamos vendo exemplos de que não são apenas anos iniciais, mas todo o ensino fundamental, é evidente que o município não vai aguentar todo o custeio e, portanto, ele irá ficar ainda mais defasado na educação infantil. São poucos os municípios, e aí no Norte de Minas nós vimos isso, que tem hoje uma complexidade real e um atendimento do conjunto da educação infantil. Aliás, nós tivemos na Câmara Federal outro dia uma importante audiência pública, onde, nos índices relativos ao programa do Nacional de Educação, que deveria estar agora, as metas sendo realizadas, uma das principais metas não atingidas é a educação infantil. Então, imagine os recursos agora indo também para a obrigação do município no ensino fundamental que está com o Estado, a tendência é o município deixar de lado ainda mais a educação infantil que está fragilizada. Eu reforço, deputada, que quando nós aprovamos o Fundeb, nós colocamos mais recursos do governo federal, faço um parênteses para dizer que o governo Bolsonaro não queria, foi contra, mas nós aprovamos na Câmara mais recursos para o Fundeb, especialmente na educação infantil, onde o gargalo é maior. E agora o que o governo do Estado faz é o contrário, coloca as obrigações que ele tem para o município e vai sobrecarregar os municípios. Prefeitos que aceitam isso, na minha opinião, são irresponsáveis ou estão enganados com os números. Eu queria fazer mais um adendo disso para o GES colocar nos cálculos que é a redução de CMS, porque para fazer uma demagogia agora de redução de preço de gasolina e de diesel, que aliás o governo poderia fazê-lo sem retirar dinheiro dos estados e municípios, mas tirando a dolarização do preço de gasolina, aí sim você teria uma diminuição real, ele fez através da redução de CMS. Ao reduzir de CMS, os municípios terão uma arrecadação menor a partir do ano que vem. Então veja bem, municípios mais endividados e com mais custeio na educação. O que vai acontecer? Defasagem orçamentária para aguentar evidente o que é responsabilidade do município, em especial da educação infantil e parte do ensino fundamental. Então são essas observações que eu gostaria de fazer, parabenizando vossa excelência por isso e dizendo que não é possível o governo fazer este movimento para o caso deste projeto de municipalização e ao mesmo tempo desculpa se houve uma interrupção, sobre uma chamada aqui, mas ao mesmo tempo também acenar com o projeto somar que eu vi o representante do Diaz dizer que essa audiência não tem nada a ver com o assunto, é verdade, mas tem tudo a ver com as consequências, porque no projeto somar ele empurra o ensino médio, neste caso, como responsabilidade de iniciativas privadas ou OSCIPs, ONGs, mesmo não tendo aprovado a PEC 32 que é outra história que nós contamos depois da tal deforma administrativa. Em suma, o governo do Estado me parece querer ficar livre entre aspas da educação que é a obrigação dele da Constituição e com isso passar para a iniciativa privada e para a Prefeitura. É lastimável a posição deste governador no caso da educação pública, fora que não paga o piso, que entra na justiça contra os professores, contra as professoras, contra os trabalhadores, trabalhadores da educação, descaso completo. Então, minha solidariedade ao Norte de Minas, eu fiquei abismado também de ver a falta de planejamento. Comentei com a deputada Bia, não vi planejamento nenhum nisso. Estão simplesmente pegando algo para fazer propaganda de que estão fazendo reforma na escola e não tem planejamento que acontecerá depois. A educação não se pode fazer sem um planejamento e sem também uma democratização das informações. Então, parabéns, deputada Beatriz Siqueira. Um grande abraço. Deputado, obrigado pela presença e participação conosco. Bom trabalho na Câmara dos Deputados. Peço a Deus que hoje não seja retirado nenhum direito nosso, porque a Câmara dos Deputados está assim, se dorme com direito, se acorda sem ele, votações pela madrugada, destruindo a vida da gente. Então, vou ficar na torcida para que, durante os trabalhos de hoje na Câmara Federal, nenhum direito da classe trabalhadora seja retirado, porque, lamentavelmente, essa tem sido a pauta dos últimos três anos. Bom, nós vamos, então, superintendente, passar a palavra para que, acho que nós podemos combinar a seguinte dinâmica. Vou te passar a palavra, se faz a sua apresentação, todas as considerações, depois a gente vai ponto a ponto daquelas questões que precisam de esclarecimento. Eu estou acompanhando aqui, tem vários questionamentos no chat da audiência, além de que a gente tem quase 100 pessoas acompanhando em tempo real, o que é um número elevadíssimo, considerando o horário de trabalho de todo mundo. Eu já pedi desculpas, mas a gente só pode também fazer audiência nesse horário, em horário comercial. Mas, mesmo assim, com tanta gente, com todo mundo trabalhando, nós estamos aí com quase 100 pessoas nos acompanhando no YouTube da Assembleia. fora a TV Assembleia, nós estamos ao vivo, e nós estamos também ao vivo na TV Assembleia, então tem uma participação espontânea ainda maior. Então, te passo a palavra, pelo tempo que a senhora julgar necessário para fazer os esclarecimentos. Depois a gente vem nos esclarecimentos ponto a ponto, que está no chat, o que eu já recebi das comissões, tanto de Montes Claros, quanto de São João da Ponte. Aquilo que, por ventura, não tiver sido encaminhado, a senhora também pode nos dizer o que será e quanto será. Nenhuma reunião feita com os profissionais da escola, mas será agendada uma reunião para a próxima semana? Será agendada uma reunião para amanhã com todas as escolas? Com todas? Então, quer dizer, encaminhamentos também fazem parte do processo da audiência pública. É assim, inclusive, que a gente trabalha. Há uma expectativa das pessoas. Evidente que a primeira expectativa é que mãos dadas não se efetive. Essa é a expectativa das comunidades escolares dos profissionais da educação. Mas essa é a expectativa primeira. Mas, além dessa grande expectativa, há uma série de questionamentos que as pessoas querem ver respondidos. Então, no âmbito da superintendência, eu só quero justificar para as pessoas entenderem também por que nós começamos com a superintendência. Nós estamos, inclusive, para marcar o mesmo procedimento com a superintendência regional de ensino de Araçuaí. Nós também já fizemos uma audiência pública em Araçuaí, discutindo o impacto do mãos dadas lá na região também do Jequitinhonha e estamos para agendar. E eu vou justificar porque aqui é um documento da Secretaria de Estado da Educação, um documento orientador do plano de atendimento escolar, que foi para 2022, turmas anuais e do primeiro semestre. Lá na página, a partir da página 12, onde está o dimensionamento da rede, aí tem na página 13 a absorção de demanda pelo município. Aí nós vamos lá na página 13, é um documento da Secretaria de Estado da Educação. Então, está aqui tanto o ensino fundamental, anos iniciais, quanto o ensino fundamental, anos finais. Sobre os anos finais, está escrito aqui, caso o município manifeste interesse em atender os anos finais de alguma escola estadual, deverá se manifestar por meio de ofício do prefeito dirigido à Secretária de Estado da Educação. A SRE realizará um estudo detalhado sobre a aceitação da proposta pela comunidade, a situação do prédio onde a demanda será atendida e a possibilidade de aproveitamento dos servidores em outras escolas estaduais dentro daquele município. Então, nós estamos supondo, no caso de Montes Claros, São João do Aponte, que nós estamos focando mais nesses dois municípios, esse estudo já existe e nós teremos acesso a ele daqui a pouco. No caso do ensino fundamental dos anos iniciais, é um documento da Secretaria de Estado da Educação, está escrito o seguinte, caso um município manifeste interesse em atender os anos iniciais de alguma escola estadual, deverá se manifestar por meio da assinatura de termo de adesão ao projeto Mãos Dadas, lançado em março de 2021, que será apresentado pela SRE à Prefeitura. A SRE realizará um estudo detalhado junto ao município para o recebimento dos estudantes, avaliando a necessidade de adaptação dos prédios escolares, construção de novas escolas, ampliação de salas de aula, coabitação ou sessão de prédios estaduais de escolas exclusivas dos anos iniciais, bem como a possibilidade de adjunção de professores efetivos mediante a anuência ou aproveitamento dessas em outras escolas estaduais dentro daquele município. A SRE deverá promover reuniões com registro em ata para prestar os esclarecimentos funcionais aos profissionais da rede estadual e o envolvimento de toda a comunidade escolar. Após a assinatura do termo de adesão, a Prefeitura deverá submeter a proposta à Câmara de Vereadores. Então, nós estamos supondo que, onde teve projeto de lei, já teve termo de adesão prévio. Mas o que me chamou a atenção é que as câmaras municipais não tiveram acesso ao termo de adesão, à transparência para o pagador de impostos. Não teve. Eu estive em Montes Claros, estive em São João da Ponte. Bom, então, essa questão do termo de adesão. Vou dar sequência. Após a assinatura do termo de adesão, a Prefeitura deverá submeter a proposta à Câmara de Vereadores, cumprindo a exigência da Lei nº 12.768, de 1998, e providenciar, junto à SRE, a documentação necessária para a celebração dos convênios de repasse de recursos federais e estaduais, além dos convênios para repasse de recursos de investimentos no município. Caberá a SRE, analisar, junto à assessoria de articulação municipal da Secretaria de Estado da Educação, a viabilidade de implementação da proposta, dando prosseguimento a todas as ações correlatas a este processo. Este aqui é o documento orientador da Secretaria de Estado da Educação sobre o plano de atendimento escolar 2022, turmas anuais, e do primeiro semestre. Então, é por isso que nós também iniciamos essa discussão com a Superintendência Regional de Ensino, hoje com a SRE de Montes Claros, e muito brevemente vamos agendar com a SRE de Araçuaí, que também é um encaminhamento que saiu da audiência que a Comissão de Educação realizou lá em Araçuaí, também sobre o famoso projeto Mãos Dadas. Então, são essas as considerações. Te passo a palavra, agradeço a presença e te passo a palavra para que só traga todos os esclarecimentos necessários. Obrigada. Bom dia, deputada. Bom dia, deputada. Bom dia, deputado Rogério também, que está online. Bom dia, Diego. Bom dia, meus colegas da Secretaria, a todos aqui presentes. Bom dia, os colegas professores que estão nos ouvindo online. É com muito prazer que estamos aqui, porque um debate sobre políticas públicas, deputada, é muito importante, Beatriz, para nós estarmos presentes, porque nós vamos partir do princípio que precisamos colocar em pauta a educação, porque a educação é a mola mestra para desenvolver um país. E me coloco aqui à disposição para nós dialogarmos e responder os questionamentos que estiverem, que forem da nossa competência, como já foi dito. estamos aqui à sua disposição. Então, superintendente, vamos começar com Montes Claros. Quais são os números de Montes Claros? Qual é a atual situação de Montes Claros? Eu tenho os números a partir do projeto de lei enviado pelo prefeito à Câmara Municipal, que já foi aprovada, eu estive lá, inclusive em audiência, com a participação de vários vereadores do município de Montes Claros. A informação que nós temos, aliás, os dados, inclusive, do próprio estudo do Diese, que nós estamos, no caso de Montes Claros, vamos pegar aqui as informações para que a gente possa trabalhar. No caso de Montes Claros, nós estaríamos falando da municipalização dos anos iniciais, correto? Correto. Primeiro ao quinto ano. Deputada, em primeiro lugar, eu quero esclarecer que o projeto Mãos Dadas, ele é um convênio de celebração, que tem como princípio principal é a cooperação e o diálogo e a participação. Então, ele parte de um princípio que tem que haver um querer do município por parte do prefeito para celebrar esse convênio. Em segundo lugar, eu quero dizer que Montes Claros são 37 escolas que estão sendo absorvidas os anos iniciais, com 10.500 e poucas matrículas, como já foi dito anteriormente. Porém, nós não estamos passando as 37 escolas, como estão sendo ditas, para o município. São sete escolas exclusivas, mas nós estamos em tratativa com o município, com a secretária municipal de educação, a professora Rejane, com todos os cuidados de a gente estar verificando, desde o professor de apoio, como que a gente vai tratar essa questão, porque a gente conhece o processo do município, que não é chamado de professor de apoio. Então, nós tivemos esse cuidado. Nós estamos em tratativa também na questão dos professores designados, por quê? Para que eles possam participar em igualdade com os professores da rede municipal. Então, está sendo planejado, elaborado uma lei onde vai ser verificado o tempo que ele tiver total, não vai ser só o tempo de município que vai prevalecer. Essas são as tratativas que nós estamos fazendo. Então, vamos lá. Vamos partir das sete escolas exclusivas. São sete escolas exclusivas, quer dizer que são sete escolas que só ofertam o primeiro ao quinto ano. Certo. Qual será o destino dessas sete escolas? Aí eu vou começar. Os prédios dessas escolas, qual será o destino? Os prédios dessas escolas serão repassados ao município. Doação, sessão, vai ser repassado, vai ser cedido com posterior doação para o município. O município é que vai gerir esses prédios. Das 37 escolas impactadas pelo Mãos Dadas, quantas dessas 37 escolas do total de profissionais em educação, quantos são convocados e contratados? Nós temos, por escola, sabe, eu posso te passar depois, porque são 37... Só um minutinho. Vamos suspender um pouquinho. Só um minutinho. Vou suspender um pouquinho para a senhora verificar a informação. Os trabalhos estão discutindo esclarecimentos sobre o projeto Mãos Dadas na região norte de Minas. Já tivemos uma apresentação muito importante, com muito conteúdo do Diese. Essa apresentação fica disponível para todo mundo no site da Assembleia Legislativa. Só buscar o dia e horário desta audiência. E nós estávamos, então, já na parte de esclarecimentos por parte da superintendente e jornal de ensino. Eu havia feito a pergunta. Nós estamos... Acho que, didaticamente, nós vamos dividir, conversar sobre Montes Claros, depois São João da Ponte. e quem está nos acompanhando pelo chat pode deixar seus questionamentos lá, que eu os farei aqui durante a audiência também. Eu havia feito a pergunta de, no caso de Montes Claros, que são 37 escolas impactadas pelo Mãos Dadas. Das 37 escolas, sete escolas são exclusivamente de atendimento do primeiro ao quinto ano. e que, portanto, de acordo com a superintendente, os prédios serão integralmente repassados ao município por sessão. Porque, no caso de doação, só é possível a doação depois que é aprovada pela Assembleia Legislativa. Doação de prédio do Estado só pode ser doada mediante projeto de lei aprovado aqui na Assembleia. Mas, então, que as escolas funcionarão como sessão. O prédio. E eu havia feito a pergunta de quantos convocados e contratados existem nessas 37 escolas impactadas pela municipalização. Convocados e contratados são os nossos antigos designados. Contratados são os cargos administrativos, convocados são os cargos de magistério. Então, nós paramos nessa pergunta e eu vou devolver a palavra à superintendente para os esclarecimentos. Deputada Beatriz, nós temos aqui a escola estadual Américo Martins, código 81329. Regente de turmas, eventual IPUB, nós temos efetivos sete. Convocados, nós temos dez. Como se trata de escola que não é exclusiva de anos iniciais, EB, ATB e ASB podem ser aproveitados no ensino médio? Mas a... Eles já... A minha pergunta é a seguinte. Continua, Ná? Todo o quadro de convocados e contratados do Estado é feito a partir de uma resolução e é determinado pelo número de alunos. Então, a minha pergunta é muito objetiva. com a municipalização nessas 37 escolas, eu quero saber o número de cargos de convocados e de contratados que são impactados e que, portanto, hoje, na realidade, na realidade da adesão a mãos dadas, esses cargos deixam de existir. Eles podem ser reaproveitados ano que vem, em algum outro lugar. Pode ser. Mas eu quero os dados reais da rede estadual das 37 escolas impactadas. Vamos lá. Eles não deixam de existir o EEB, o ATB e o ASB, eles continuam na escola. Com o mesmo... É. Nós, o impacto que vai ter é somente no regente de turma eventual e PUB, porque nós temos sete efetivos e dez convocados. Na escola Antônio Figueira, código 81, 361, nós temos 11 efetivos e sete convocados, regente de turmas, eventual e PUB. Quando eu não falar de EB ou ATB ou ASB, é porque não vai ter impacto nenhum. Quando tiver impacto, eu vou falar o número para a deputada. Está bom? A escola estadual Augusta Vale, código 81, 418, nós temos regente de turmas, eventual e PUB, seis efetivos e seis convocados. A escola estadual de Aparecida do Mundo Novo, código 81, 817, nós temos dois efetivos, regente de turma, eventual e PUB e sete convocados. na escola do bairro Santa Terezinha, código 81, 451, que é uma escola exclusiva, lá nós temos 11 regentes de turma, eventual e PUB, efetivos, sete convocados, nós temos EB, um efetivo, um convocado, ATB, dois efetivos, dois convocados, contratados, ASB, zero efetivo e sete contratados. Na escola Beato José de Anchieta, código 81, 299, nós temos três efetivos, regente de turmas e quatro convocados. Na escola estadual Belvinda Ribeiro, código 81, 663, nós temos 15 efetivos, regentes de turmas, eventuais, IPUB, que eu estou falando deles, e oito convocados. Na escola estadual Carlos Verciane, código 81, 523, nós temos cinco efetivos regentes de turmas e 13 convocados. na escola estadual Clóvis Salgado, 81, código 81, 566, nós temos seis efetivos e dez convocados. Na escola estadual Coronel Filomeno Ribeiro, código 81, 604, nós temos um efetivo e sete convocados. Na escola estadual Deputado Esteves Rodrigues, código 81, 744, nós temos três efetivos e onze convocados. Na escola estadual Dom Aristides Porto, código 81, 515, nós temos cinco efetivos e seis convocados. Na escola estadual Dom João Antônio Pimenta, que é uma escola exclusiva, código 81, 531, nós temos 14 regentes de turma, eventual, IPUB, 13, 14 efetivos, 13 contratados, convocados. EB, nós temos dois efetivos, dois convocados. ATB, quatro efetivos e cinco contratados. ASB, zero efetivo e 13 convocados. 13? 13. 13? Contratado, 13. 13. Na escola estadual Domingos Barbosa Brahe, código 81, 833, nós temos zero regente de turma efetivo e três contratados, convocados. Na escola estadual Dona Quita Pereira, código 81, 558, nós temos seis efetivos regentes de turma e 18 convocados. Na escola estadual Doutor Antônio Augusto Veloso, que é uma escola exclusiva, código 81, 370, nós temos 19 efetivos regente de turma e 12 convocados. EB, nós temos dois efetivos, dois convocados. ATB, nós temos cinco efetivos e dois contratados. ASB, nós temos zero efetivo e 13 contratados. Escola estadual Doutor Antônio Augusto, Doutor João Alves, Augusto Veloso, eu falei agora, não foi? Escola estadual Doutor Antônio, Doutor João Alves, que é uma escola exclusiva, código 81, 337. Nós temos efetivo 25 regentes de turma e 20 convocados. EB, nós temos dois efetivos, dois convocados. ATB, cinco efetivos e quatro contratados. ASB, zero efetivo e 17 contratados. Na escola estadual de ensino fundamental e médio, João Miguel Teixeira de Jesus, que é código 36 98 61, nós temos zero efetivo e quatro contratados regentes de turma. Na escola estadual Francisco Lopes da Silva, código 81, 493, nós temos três efetivos, regentes de turma e seis contratados. Na escola estadual Francisco Pérez, código 81, 639, nós temos um efetivo e 19 convocados. convocados. Na escola estadual Francisco Sá, que é uma escola exclusiva, código 81, 655, nós temos 16 efetivos e 16 convocados. Na escola estadual Gonçalves Chaves, código 81, 671, nós temos 12 efetivos, 11 convocados. Escola estadual Irmã Beata, código 81, 698, nós temos quatro efetivos e nove convocados. Na escola estadual João de Freitas Neto, código 81, 736, nós temos sete efetivos e seis convocados. Na escola estadual Monsenhor Gustavo, código 81, 752, nós temos seis efetivos, oito convocados. Na escola estadual Nereide Carvalho, código 81, 779, que é exclusiva, nós temos doze efetivos, doze convocados. EEB, nós temos dois efetivos e zero convocado. ATB, nós temos dois efetivos e três contratados. ASB, zero efetivo e oito contratados. Na escola estadual Cristina Guimarães, código 81, 256, nós temos cinco regentes de turmas, efetivos e treze convocados. Escola estadual professora Dilma Quadros, código 81, 540, nós temos nove efetivos e três convocados. Escola estadual professora Helena Prats, código 81, 469, nós temos três efetivos e sete convocados. escola estadual professora Marilda de Oliveira, código 81, 841, nós temos seis efetivos, 11 convocados. Escola estadual Salvador Filp, código 81, 272, nós temos três efetivos, cinco convocados. Escola estadual de Santa Rosa de Lima, código 81, 850, nós temos zero efetivo, quatro convocados. Escola estadual de São Pedro da Garça, código 81, 876, nós temos um efetivo e sete convocados. Escola estadual Secundinho Tavares, código 81, 345, nós temos três efetivos e oito convocados. Escola estadual Simeão Ribeiro dos Santos, código 81, 388, nós temos onze efetivos e quatro convocados. Escola estadual Vereador Francisco Tófone, código 81, 302, nós temos sete efetivos e oito convocados. E a Escola Estadual Zinha Pratos, que é exclusiva, código 81, 477, nós temos dezesseis efetivos, regentes de turmas, onze convocados. E, B, nós temos dois efetivos e um convocado. A, T, B, quatro efetivos e três contratados. E a, a, S, B, zero efetivo e doze convocados, contratados. Quantos professores de apoio? De apoio, hoje, nós temos mil e trezentos alunos designados como professor de apoio. São mil e trezentos alunos. Pós-pandemia. Então, são quantos professores de apoio? Mil e trezentos alunos. Desculpa, professores. É, porque você falou alunos. Desculpa. mil e trezentos professores designados de apoio, nós temos na nossa regional. Vamos retomar, superintendente, o requerimento aprovado que deu origem a essa audiência. Nós temos, enquanto a senhora foi fazendo a descrição, nós temos a segunda pergunta, é como ficará a situação dos servidores contratados e convocados às escolas estaduais impactados pelo projeto. A senhora foi falando, eu fui somando, deram 413 convocados e contratados, cujos postos de trabalho então serão encerrados em 2022. Ou seja, na designação para 2023, em Montes Claros, serão, pelas regras atuais, menos 413 cargos para convocação e contratação. Esse é o impacto do Mãos Dadas no município. A senhora disse que está em tratativas com o município em relação a regras de contratação. Eu perguntaria, hoje, o município de Montes Claros tem concurso público em vigor para nomeação de profissionais? Tem concurso público que vai sair agora o edital? Em vigor, não. Em vigor, não. Não, não tem. Vai sair um edital agora já prevendo Mãos Dadas. E na rede estadual também. Não, mas vamos retomar. não tem concurso público em vigor de modo que amanhã o prefeito possa nomear profissionais para atender as matrículas das escolas municipalizadas. Em vigor, não tem, mas já existe. Não, mas a pergunta é em vigor. A pergunta é em vigor. Em tramitação, na verdade, não vai me interessar porque um concurso em tramitação, eu sei quanto demora. Pode demorar até um ano. Então, quer dizer, o governo do estado e a prefeitura oficializaram a municipalização sem ter um planejamento de profissionais efetivos que pudessem atender. Atenderão em algum momento quando o concurso for homologado, quando as pessoas forem nomeadas, mas nesse momento, não. A rede municipal de Montes Claros tem um terço de hora de atividade, só saberia me dizer, e qual é a jornada do professor do município? Do município, 20 horas aulas. E tem um terço dentro dessas 20 horas aulas um terço de hora de atividade? Eu não sei te precisar. Então, a minha próxima pergunta vai ficar como é que a superintendente está planejando ofertar a disjunção coexistindo na mesma rede, na mesma escola, no mesmo turno, professores com jornadas distintas, professores que tenham um terço de hora de atividade e professores que podem não ter um terço de hora de atividade. como é que foi o planejamento e o diálogo prévio com a superintendente, com a Prefeitura Municipal de Montes Claros, para essa situação que, se tudo correr como o governo do Estado e o prefeito querem, será realidade em 2023. Então, nós teremos professores do município, com professores do Estado em adjunção, com jornadas distintas e sem a mesma garantia de um terço de hora de atividade. qual foi a avaliação e estudo feito pela superintendência junto com a Secretaria Municipal de Educação em relação a este ponto? Isso está em tratativa. Nós não temos, eu não tenho essa resposta no momento para você, porque a gente está dialogando com o município. Agora, quanto aos professores efetivos, a gente, nós da superintendência, juntamente com o governo de Minas, estávamos aguardando esse término de todo o processo da municipalização para fazer uma reunião agora com as escolas, que agora é o momento, e ouvir os nossos colegas professores quanto à disjunção, se ele vai querer permanecer em adjunção ou não, sendo que todo o salário dele, todos os direitos dele serão garantidos pelo Estado. Todos não. Há uma redução de remuneração. Há uma redução de remuneração porque a exigência curricular, por exemplo... Não vai haver. Vai haver. Não vai. Vamos ver qual é a legislação. Então, o que garante? Que o professor, regente de turma com exigência curricular, levará a exigência curricular e a mesma remuneração para a rede municipal? Eu gostaria de ter essa resposta agora, porque eu atuo com professores que tiveram redução de remuneração. Nós detalhamos isso antes. Há uma secretária municipal e ela está já preparando ampliação de carga horária desses professores que eles já têm essa ampliação para que não seja... Para que ele não tenha nenhuma redução de carga horária. Onde está esse documento? Garantindo isso que a senhora está me dizendo. Nós estamos em diálogo ainda. Assim que sair, nós passaremos. Mas, então, deixa eu entender. Quem vai fazer a ampliação da jornada de trabalho do professor do Estado é a rede municipal de educação com pagamento pelo Estado. É isso que a senhora está garantindo? Aqui em audiência pública? Não sou eu que estou garantindo. Quem está garantindo? Não, mas é a senhora que está aqui. Isso, nós estamos em tratativas, porque o nosso professor não pode ter redução de salário. Não pode. Então, o salário dele vai ser garantido pelo Estado. E onde está? Eu quero que a senhora me aponte... Ele vai ser aproveitado lá... Sim, eu quero que a senhora me aponte... De acordo com o quantitativo de horas que ele tiver no Estado. Não, mas a exigência não é o cargo dele. Não é? Vamos ser bem objetivos. Nós temos 16 horas de aula. A exigência é além... Eu sei. Nós vamos combinar de não falar juntos. Eu te faço as perguntas e a senhora me esclarece. Está bem? Sim. O professor tem uma jornada. Sim. E ele amplia essa jornada por exigência curricular. Eu estou tratando dessa situação. Todo professor regente tem uma jornada superior ao cargo dele. O que eu quero dizer é que a senhora chegou aqui e afirmou. Ninguém terá redução de salário. Redução de salário é diferente de redução de vencimento básico. Vencimento básico, ninguém terá redução. Isso. Corretamente. Ah, então... Isso. Então, vamos esclarecer. Então, nós não estamos falando de redução de remuneração. A senhora está falando de redução de vencimento básico. Isso. Porque de remuneração, sim. Com a municipalização, pode acontecer redução de remuneração. Porque a jornada do cargo que a pessoa exerce hoje, que não é a jornada do cargo, é uma ampliação, não está garantida no Mãos Dadas. É esse esclarecimento que estou fazendo. A redução, o vencimento básico, eu não falei em hora nenhuma que ele reduz, porque ele não reduz mesmo, não. Sim. Ele permanece o mesmo. É a tabelinha lá. Nós estamos falando, porque, como eu sei a realidade, eu sei a vida de uma professora regente, ela tem uma jornada superior ao mínimo do cargo dela. Então, é esse ponto que foi a minha pergunta, para ficar bem esclarecido. Deputada, vamos lá. Essa questão, ela é específica do Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Educação, que nós ainda vamos receber orientações detalhadas. O que eu só gostaria... Compete a gestão de recursos humanos da secretaria. O que eu gostaria era exatamente que a senhora esclareça. Nós temos em audiência pública, em uma convocação, a senhora é uma agente pública, eu sou uma deputada, todos nós temos obrigações constitucionais. Então, o que eu gostaria de dizer era exatamente isso. Naquilo que não for responsabilidade da superintendência, a senhora tenha a liberdade de me dizer. Não tenho condições de responder, porque não é da alçada da superintendência. Porque, senão, a gente sai daqui com uma informação que não é real. Eu sei que não é real, porque eu já acompanho essa situação desde o ano passado. Vou citar um exemplo das professoras regentes de Nova União, que teve a municipalização, todo mundo garantiu que tudo ia ficar bem. Porque, assim, antes de municipalizar, vai ficar tudo bem. Todos os direitos estão garantidos. Aí virou o ano, as professoras foram aproveitadas, efetivas foram aproveitadas em várias funções. Qual foi o primeiro impacto na vida delas? A redução de remuneração. Porque elas não levam a exigência que é própria do professor regente para situações de aproveitamento, para a rede municipal. Então, sim, gente, tem redução de remuneração para as professoras regentes, porque elas deixam de receber aquilo que é próprio por estarem na regência, no caso, como professor regente do Estado. Então, como eu sei a realidade, eu consigo aprofundar, porque eu já acompanho em outros lugares. Tem coisas que não são responsabilidade da superintendência. Então, a senhora só precisa dizer claramente que não são para que a gente busque as tratativas. Senão, não pode ter informação desencontrada nem errada em audiência. Então, é só essa questão. Por isso que eu insisti, porque eu sei a realidade que nós estamos enfrentando. E não tem nenhum documento da secretaria garantindo a exigência ou a irredutibilidade da remuneração dos professores. Não tem. Porque eu acompanho muito de pertinho essa pauta. A senhora quer esclarecer ainda mais algum ponto? Eu quero esclarecer que essa questão não compete à regional de Montes Claros, e sim à Secretaria de Estado de Educação, o recurso humano, a gestão de recursos humanos. Agora, o terceiro ponto do nosso requerimento, como é que vai ficar a situação dos alunos que hoje têm o professor de apoio? São 1.300 professores de apoio impactados pela municipalização. O município de Montes Claros não tem professor de apoio como o Estado tem. Então, qual é a solução? Eu sei que, nesse momento, tem mãe de aluno assistindo à audiência e me solicitou que eu reforçasse esse questionamento. A mãe hoje tem um filho em uma escola estadual que será municipalizada. Hoje, a mãe tem a professora de apoio fazendo o atendimento especializado ao seu filho. Em 2023, serão menos 1.300 professores de apoio no Estado, no caso do Estado, não, Montes Claros, em função da municipalização. Então, a mãe deixará de ter a professora de apoio fornecida pelo Estado e passará a ser atendida pelo município, que a escola está municipalizada. Qual é a solução já pensada para o direito dessa mãe, dessa família, dessa mãe, dessa criança, desse adolescente? Essa situação também não compete à nossa regional. Vamos seguir aqui aos esclarecimentos de um texto de oratividade, que foi o ponto 6. que a senhora já nos disse. Quais escolas ficaram em coabitação das 37? Nós ainda não temos essa resposta, porque estamos em tratativas ainda com o município. Superintendente, isso não deveria ser antes da municipalização? Concordo, porém, eu preciso da resposta do município de Montes Claros, que ainda não nos deu, sobre essa questão, se vai coabitar ou não. Quais os termos de convênio que já foram firmados entre o Estado e as prefeituras e o Norte de Minas, em relação à adesão a mãos dadas? Termos de convênio foram os termos de mútua cooperação. Com quais municípios? Nós temos cinco municípios firmados termos de adesão, que são São João da Ponte, nós temos Claro dos Poções, Montes Claros, Capitão Enéas e Gramogol, e agora recente São João do Paraíso, que foi votado à lei, mas para 2024. Aí me vem a próxima pergunta. São cinco convênios já assinados, termos de cooperação. Onde eles estão disponíveis para que os vereadores desses municípios que não tiveram acesso à informação via prefeitura possam acessar? Estão disponíveis no SEI, que é um sistema a nível nacional. E nós, quando colocamos no SEI, foi para que o município repassasse a Câmara. Mas vamos lá, qual é o endereço? Que todos tivessem acesso. Qual é o endereço eletrônico? Para a vereadora Iara, de Montes Claros, que está nos acompanhando, possa entrar lá agora e pegar esse termo de cooperação. Eu não tenho aqui agora o SEI, mas nós temos e podemos, tem, tem que ter cadastro. Por isso, o cadastro... Ah, então, não é uma informação pública, assim, a mãe de aluno, quero ver como é que é esse termo de cooperação. Não, não é assim, não. Tem que ter um cadastro, porque é a nível nacional. Todos os documentos hoje são tramitados pelo SEI. E esse SEI, ele é autorizado para as prefeituras, eles têm acesso. Então, só as prefeituras têm acesso. Só que a prefeitura, ela tem que repassar para a Câmara. Mas ela não repassa. É ela que repassa. Ela não está repassando. O papel dela é repassar para a Câmara. Mas ela não está repassando. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando, gente. As informações não estão disponíveis para as cidades. Então, eu queria ver qual a equipe que está com a senhora. São cinco prefeituras, com o termo de cooperação assinado. Eu queria ver se fosse possível, durante essa audiência, nós termos acesso. Eu não preciso ter acesso ao SEI. Não preciso do cadastro, nada disso. Eu queria os termos assinados, de modo que nós podemos disponibilizá-los, porque são informações públicas, não são? Desculpe a minha... Vamos sim. Então, se são informações públicas. Durante a audiência, porque já fica como documentos para ser consultado como resultado dessa audiência. Então, se pudermos fazer isso durante a audiência, porque ainda vai... Nós estamos em Montes Claros, vamos conversar sobre São João da Ponte. Acho que dá tempo. Pode ser? Aí nos disponibiliza. Nós vamos disponibilizar aqui na Comissão de Educação, porque as prefeituras não estão repassando informações para as câmaras, ou passam para as câmaras, mas não passam para os vereadores que pedem. As informações não estão públicas, conforme deveriam estar. Então, por isso que eu insisti nesse questionamento. Vamos aqui dentro do nosso requerimento. Quais são os valores que já foram repassados aos municípios? Os valores repassados foi, é claro, dos poções já recebeu R$ 1.336.847,70. Está construindo a escola no município, já está em fase final. Montes Claros já foi repassado, porque o convênio ele é em três parcelas. Começa em novembro até abril. Já foi repassado ao município de Montes Claros R$ 70.308.127,40. Só? Gromagol, não? Por enquanto, nós só repassamos isso. Capitão Enéas irá receber R$ 15 milhões. Gromagol vai receber R$ 6.500.000,00. São João da Ponte R$ 20.874.164,15. E São João do Paraíso R$ 15.380.985,00. São João da Ponte não recebeu nenhum recurso até esse momento? Ainda não. Também é em três parcelas? Em três parcelas. em novembro e as outras duas em fevereiro, provavelmente, e abril. Vamos seguir aqui o nosso requerimento. A senhora sabe nos informar se os recursos são do MDE ou são do Fundeb? Isso não nos compete, não foi repassado. Nós sabemos? Podemos saber? No convênio tem de onde é a dotação orçamentária. Aí nós teremos acesso a essa informação também. Dos municípios, eu vou ficar dos municípios que já celebraram o convênio. A superintendência teve acesso a aparecer dos conselhos municipais de educação de cada um desses municípios? O que compete a superintendência nessa celebração dos convênios é a tramitação da documentação e a escuta dos servidores para verificar se o servidor quer continuar na escola ou se ele, se a gente faz a movimentação. Então, agora, eu vou a alguns dos questionamentos ainda dentro do requerimento que nos foi aprovado. Vamos falar primeiro, só para a gente finalizar, São João do Aponte. Quantos são os convocados, contratados e professores de apoio? Antes, deputada, eu gostaria só de esclarecer que não há nenhum problema em a gente repassar os esclarecimentos, enviarmos os termos de cooperação para a comissão aqui da Aung, e para todas as câmaras municipais, e nós iremos fazê-lo. Sim? Bem. Vamos falar de São João da Ponte? Sim. Número de convocados, contratados e professores de apoio, por favor. Essa planilha será disponibilizada para a comissão também, gente? Não, mas só está com ela. Eu te passo. Ah, está bem. Porque aí nós vamos disponibilizar também no site da Assembleia. Essa é a minha via. É porque tem outros aqui. Deixa só fazer o repasso que você me perguntou e eu te passo tudo. Está bom? Capitão Iné... Não, você quer São João da Ponte. São João da Ponte. Escola Estadual Coronel Simão Campos, código 82-619, atende somente anos iniciais. nós temos 11 regentes de turmas de turmas eventuais de PUB efetivos e 10 convocados. Nós temos EB, 2 efetivos, 1 convocado. ATB, 1 efetivo e 4 contratados. ASB, 0 efetivo e 7 contratados. Escola Estadual professora Maria Eduarda Veciane Maia, código 82-660, atende ensino fundamental e médio. Nós temos 2 eventuais efetivos e 8 designados. 2 EB efetivos, 1 convocado, 1 ATB efetivo, 4 convocados, contratados. ASB, 0 efetivo e 9 contratados. Escola Estadual Maria Beltrão de Almeida, código 82-686, atende ensino fundamental e médio. Nós temos 2 regentes de turma efetivo, 7 convocados. EB, 0 efetivo e 3 convocados. ATB, 0 efetivo e 4 contratados. ASB, 0 efetivos e 5 contratados. Escola Estadual professora Filomena Fialho, código 82-635, atende anos finais do ensino fundamental e ensino médio. A escola possui 25 efetivos regentes de turmas e 11 convocados. A escola estadual Padre Rafael, código 82-627, atende somente anos finais. A escola possui 18 efetivos regentes de turmas e 3 convocados. 3? 3. 3. Acabou? Pode falar de Gromogol também, que a gente aproveita os outros quadros. Antes, São João da Ponte, quantos professores de apoio? Precisar por município, eu não tenho o número, eu tenho o quantitativo da regional, que são 1.300 no total. Nós temos 30 municípios sobre a nossa jurisdição, 220 endereços de escola com os anexos e, nesse montante, são 1.300 professores contratados. Mas, então, como é que nós vamos saber qual é o impacto da questão do professor de apoio com a municipalização? Se a gente não sabe, quantos são os professores? Nós temos que pegar esses dados, porque esses dados, nós temos uma equipe sai que trata dessas questões separadas, porque são alunos especiais e a nossa regional, nós não temos todos os setores que funcionam dentro da sede, nós temos anexos, nós temos cinco anexos, então, os dados ficam em outro anexo, e eu não me atinei, não peguei, eu posso repassar, tudo separadinho, que nós temos. Gromogol, quais são os números de convocados? Gromogol, nós temos uma única escola, são 304 matrículas, essa escola é a Escola Oswaldo Simões, código 80420, atende apenas os anos iniciais, nós temos regente de turmas, nove efetivos e 13 contratados. 13? É, 13 convocados, E, B, um efetivo e dois convocados, ATB, dois efetivos e três contratados, ASB, zero efetivo, 11 contratados. Capitão Enéas? Capitão Enéas, é, só um minutinho, qual que é esse? Capitão Enéas, nós temos efetivos, 14 efetivos e convocados, 29 na escola Nossa Senhora da Guia, anos iniciais. A escola Adolfo Ferreira de Barros, nós temos dois efetivos e 20 convocados. Na escola José Patrício da Silveira, nós temos dez efetivos e 18 convocados. nossos questionamentos que nós já recebemos das comissões, comissão das 37 escolas e também de São João da Ponte. Obrigada. é uma questão recorrente, vou fazer o questionamento, então, qual será o destino dos professores efetivos do Estado? De onde teve a municipalização? Quais são os passos que a superintendente está planejando agora? O próximo passo será feito uma reunião, nós já fizemos uma reunião com os diretores, vamos fazer uma reunião geral com a escola, com cada escola, e vamos chamar, convocar os efetivos para estar ouvindo os efetivos e fazendo a movimentação deles, se assim eles quiserem. Os professores efetivos que desejarem ficar em situação de adjunção poderão permanecer na mesma escola ou escolher para onde ir e de quanto tempo será a adjunção? A adjunção não tem tempo estabelecido, é o próprio servidor que estabelece se ele está em adjunção hoje pelo município e daqui cinco meses, por exemplo, ele fala que não quer mais, nós temos a obrigação de chamá-lo e fazer a movimentação dele. Da mesma forma o Estado, se em 2023 o governador quiser chamar de volta os seus servidores em adjunção, também ele pode, não é uma pergunta, ele pode, a legislação garante ao governador convocar de volta todos os servidores que ele tenha colocado em adjunção. Mas aí, a pergunta do pessoal, o pessoal de São João da Ponte, das 37 escolas de Montes Claros, os professores efetivos que desejarem permanecer no Estado poderão, mesmo os que não possuem a segunda graduação? Sim, nós já estamos fazendo essa análise, deputada, lá na nossa regional, da segunda graduação, e quem não possui, o Estado está através do Trilhas de formação, o Trilhas Educadores, fazendo essa formação, dando oportunidade aos nossos professores de fazer a formação para poder continuar atuando em uma escola, se ele é regente de turmas, de uma escola exclusiva, mas ele pretende ficar, ele pretende ficar na escola que é do Estado e que tem anos finais, por exemplo, vai ser dada a oportunidade para ele de estar em formação e já iniciar na escola. Mas se ele não quiser? Não, é se ele quiser. E se ele não quiser? Como é que vai ficar a situação dele? Ele não é obrigado a querer uma segunda graduação. Se ele não quiser fazer a formação, nós vamos tentar estar aproveitando ele dentro da escola. e se de todo ele assim não quiser, é ele que vai determinar a vida funcional dele daqui para frente. É ele que vai determinar a vida funcional dele? Sim, é ele que vai estabelecer para nós, nós vamos chamar, vamos escutar, vamos, tem um documento que ele vai assinar se ele quer estar em adjunção ou não. E a partir dessa escuta é que a gente vai direcionar. E quando essas reuniões com os coletivos das escolas começaram? Essa semana, semana que vem? Nós estamos só aguardando orientações do Recurso Humanos da Secretaria para já estar tomando todas essas medidas. No caso de clave dos poções, nós já fizemos toda a tramitação, já está tudo regular. Então, a gente sabe quando vai vir essa orientação do Recurso Humanos da Secretaria? Não, não sabemos. Município de Montes Claros não tem professor de apoio, especialista em atendimento educacional especializado, como no Estado. Quem atende é auxiliar de docência, não é cobrada a formação especializada. Como ficará a situação dos alunos com necessidades educacionais especiais? há uma recomendação do Estado para que o município possa assumir esse atendimento, exigindo as mesmas competências que o Estado? Esse é um questionamento da Comissão das 37 Escolas e de São João do Aponte. Porque a questão dos professores de apoio e do direito da criança e do adolescente ter esse atendimento especializado, ela não ficou respondida. Claro, não está bem explícita de como ficará a situação. A senhora tem como? Isso aí compete ao município. é específico do município. Nós podemos orientar o município a pensar uma forma de resolver essa situação, mas compete ao município e não à regional de Montesclavos. Isso aqui explicita a dificuldade dos próprios vereadores de conseguirem acompanhar, discussão. Olha o questionamento que também nos chegou. Porque não houve resposta ao requerimento 13 de 2022 do vereador Daniel Dias, que é o presidente da Comissão de Educação da Câmara de Montes Claros. Ele solicitou cópia do convênio assinado, cópia dos contratos de repasse financeiro, cópia dos termos de referência, uma vez que o município já recebeu 71 milhões dos 250 milhões prometidos do convênio firmado entre o Poder Executivo Municipal de Montes Claros visando a municipalização dos anos iniciais do ensino fundamental. Porque não está disponível para a sociedade cópia do convênio mãos dadas, porque não há transparência no processo de municipalização. Deputada, não foi solicitada a nossa regional. O vereador não solicitou para a nossa regional. Mas nós podemos disponibilizar, sim, a qualquer momento. Nós temos como. Vou sugerir, Daniel, Iara, todos os vereadores e vereadoras que entenderam o que é esse projeto mãos dadas e não têm tido acesso às informações por parte da administração municipal para fazer essa solicitação via ofício à superintendente regional de ensino de Montes Claros, que está nos dizendo que a documentação, informações que forem solicitadas, ela vai encaminhar. Não é isso? Sim. Então, é um encaminhamento aqui da nossa audiência. Próximo questionamento. Como é que vai ficar? De quem é a responsabilidade do Cadastro Escolar 2023 do primeiro ano do ensino fundamental? Será do Estado ou do município? Uma vez o município participando do projeto mãos dadas fica em cargo do município. A nossa tratativa com o município é que ele participe do sistema para fazer essa distribuição dentro, com transparência, dentro do SUSEM. mas o município, por exemplo, de Montes Claros, ele é autônomo e ele não quer, assim como Francisco Sá. Nós temos dois municípios autônomos, Montes Claros e Francisco Sá, que não participam do SUSEM. Mas nós ainda estamos em tratativas tentando, porque é importante que todos participem para ver essa distribuição melhor das matrículas para que nenhum aluno fique prejudicado. Vou registrar aqui a presença da vereadora de Montes Claros no nosso chat. Ela diz que a situação é preocupante, precisamos ter clareza de como vai ficar a situação dos servidores públicos. A Ellen de Montes Claros, sou professora em Montes Claros e gostaria de saber como ficarão os efetivos. Os que não querem a disjunção e não têm outro curso de licenciatura poderão permanecer trabalhando no Estado e na mesma cidade? Nós estamos aguardando essas orientações dos recursos humanos da secretaria e, assim que chegar até nós, nós já vamos dar início à escuta do professor, de cada professor individual para resolver a situação dos nossos professores. O Ezequiel de São João da Ponte. Por que o projeto não foi apresentado e discutido junto à comunidade escolar? Por que os diretores não têm informação sobre a municipalização e o destino de seus alunos e funcionários? Por que não houve consulta à comunidade escolar? Foi feito estudo como previa o documento? Se foi, onde está esse estudo? Foi feito um estudo através da Secretaria de Estado de Educação, de acordo com... porque é um processo de celebração de convênios, verificando todas as minúncias, as especificidades de cada município na questão do transporte escolar. E nós fizemos passo a passo de acordo com a tramitação primeiro da documentação. Enquanto não tiver tudo celebrado, aprovado pela Câmara, não tinha como a gente fazer reuniões nas escolas, nós, enquanto superintendência. Mas, percebe, superintendente, uma série de informações nós não temos ainda. Como vai ficar a situação do servidor efetivo? Depende de uma orientação do setor de recursos humanos da Secretaria. Nós estamos praticamente em setembro, outubro, novembro, dezembro, e o ano acaba. E os servidores têm pouco mais de três meses, considerando todo o mês de dezembro, para entender como é que vai ficar a sua situação funcional em 2023. Ele não sabe ainda. As mães e famílias não sabem como vai ficar o atendimento especializado dos seus filhos, que hoje são atendidos por professores de apoio na rede estadual. Não sabe. Não tem concurso público em vigor em Montes Claros e não terá concurso público em vigor para o início do ano de 2023, porque a tramitação de um concurso não é assim. Não tem um terço de oratividade para os professores do município. E haverá, sequer se sabe se haverá coabitação entre dos prédios com rede estadual e rede municipal. Todas essas tratativas, negociações, estudos, não tinham que ter sido feitos previamente, de modo que, ao votar a adesão na Câmara Municipal de Montes Claros, não foi uma votação a jato, o projeto chegou em uma quinta, votado em uma terça, uma coisa, o calendário foi mais ou menos esse, os vereadores, na verdade, votaram sem entender como é que ficará a vida daquela comunidade depois, em 2023. E, pelo que estou entendendo, sequer a comunidade soube que estaria sendo municipalizada, porque as reuniões com as comunidades não aconteceram, vão acontecer, quer dizer, com a comunidade, eu nem sei se vai acontecer, mas com os profissionais vai acontecer assim que tiver a orientação dos recursos humanos. Esse planejamento não tinha que ter sido prévio para a gente entender o real impacto. Aqui, se nós pegarmos os dados trazidos aqui à audiência, são mais de 400 convocados e contratados que perderão seus postos de trabalho em 2023, porque, como o município fará, nós não sabemos, e estou falando de Montes Claros. Se o município vai contratar, se o município tem outra dinâmica, não sei, não tem essa informação. Em Gromogol, 29, em Capitão Enéas, 67 convocados e contratados que perdem seus postos de trabalho. Em São João da Ponte, 77 convocados e contratados. A senhora foi lendo o número de ASB, várias vezes a senhora disse zero efetivo, porque essa é a realidade. Zero efetivo, tantos contratados. São mulheres, em sua maioria, que já dedicaram 20, 30 anos ao Estado, fazendo a limpeza da escola, fazendo a manutenção da escola, a alimentação escolar, que são mulheres, em geral, porque a maioria é constituída de mulheres, são mulheres que não são bem aceitas no mercado de trabalho. Nós temos um país que não cuida das trabalhadoras que vão ficando mais velhas e que, portanto, o mercado faz um processo de rotatividade ou de não empregar, porque o critério do mercado é um critério extremamente excludente, que hoje já possuem problemas de saúde, porque quem varre todo dia, quem levanta aquela panela do arroz, do macarrão, faz esforços repetitivos para fazer as atividades de limpeza e de servir à alimentação, todas essas atividades geram, em qualquer pessoa do mundo, problemas de saúde. É impossível você encontrar um auxiliar de serviço que não tem um problema de coluna, para ficar assim, do básico. E todas essas, todas essas, estão desempregadas em 2023. E nós não sabemos do município qual vai ser o processo, a senhora esclareceu. Estamos em tratativos para ver como o município, no caso de Montes Claros, vai aproveitar o tempo de serviço desses profissionais. Mas a Câmara Municipal de Montes Claros, até onde nós estamos acompanhando, não recebeu nenhum projeto de lei. Nós estamos quase fechando o ano letivo. Vou citar alguns exemplos do quadro que nós vamos disponibilizar aqui na comissão. Na escola estadual do bairro Santa Terezinha, que é uma escola exclusiva de anos iniciais, ou seja, fecha tudo, fecha tudo enquanto Estado, que passa a ser de responsabilidade do município, são sete ASBs contratadas, desempregadas. A escola estadual Dom João Antônio Pimenta, que também é outra escola de atendimento dos anos iniciais, exclusivamente, são 13 ASBs desempregadas. O doutor Antônio Augusto Veloso, que é outra escola exclusiva, são 13 ASBs desempregadas em 2023. O doutor João Alves, exclusiva, que é outra de atendimento exclusivo, são 17 ASBs desempregadas em 2023. Essas 17, 13, 13, 7, muito, com mais de 90% de Santos, estariam empregadas nessas escolas. Porque, como são profissionais com muito tempo de serviço, o tempo de serviço no Estado é um critério importante para a contratação. Mas elas estariam empregadas. Agora, com a municipalização, elas estão desempregadas e vão concorrer, talvez, porque não temos essa informação agora, talvez vão concorrer em processos seletivos do município, em que elas terão a chance de serem contratadas ou não. Para qual jornada? Não sei, porque no Estado a jornada é de seis horas. Para qual jornada as ASBs serão contratadas no município de Montes Claros? Qual é o cargo na carreira de um serviço público que é compatível com a mesma função de um auxiliar de serviço? Qual é a jornada desse cargo? Será que nós não corremos o risco de processos de terceirização via municípios? Porque quem garante que o município não queira terceirizar serviços? Ninguém garante, não tem condicionantes, a municipalização não estabeleceu condicionantes, os projetos de lei não podem impor critérios para o Estado e me parece que a lei municipal também não estabeleceu uma negativa de terceirização. Então, a audiência, eu vou verificar se nós temos mais algum questionamento no chat, poderíamos ver se temos, se temos mais alguma questão a ser esclarecida, mas os projetos foram aprovados nas câmaras municipais sem as informações básicas, que deveriam ser prévias, prévias. O que vai acontecer com essa escola, o que vai acontecer com essa comunidade, vai acontecer com esse professor, o que vai acontecer com a SSB? Tudo será definido ou a maior parte será definida depois, porque as informações que dependem, não da superintendência, mas dependem do órgão central, da Secretaria de Estado e Educação, elas não existem ainda. Então, a insegurança é real na vida das pessoas. Uma coisa que me espantou muito quando visitei as escolas, ninguém tinha informação de nada. Como é que vai ficar uma situação? Eu vou ficar no município? Eu vou ser obrigada a sair? Esses meninos aqui continuam aqui e vão mudar só de escola estadual para escola municipal. A professora não sabia, o estudante não sabia, a família não sabia. A família não sabia sequer que estava municipalizada ou se soube, soube por manifestações e atos realizados de protesto contra a municipalização. Tem mais uma pergunta que veio da Andréia de Montes Claros. Ela é uma ATB. Os ATBs são muito invisibilizados. Quando vou à escola, eu procuro ir em cada local de trabalho. Então, eu vou na cantina, eu vou na secretaria. Os ATBs estão muito sobrecarregados, cada vez menos ATBs fazendo mais funções e ficam muito invisibilizados em todas as discussões. Mas, então, a pergunta da Andréia é a seguinte. Quero saber como ficarão os ATBs e os servidores em ajustamento funcional, que hoje são professores que estão aproveitados na secretaria das escolas. O ajustamento funcional vem decorrente de alguma doença que impossibilitou o professor de continuar na regência na sala de aula. Então, ele está sendo aproveitado com as restrições de saúde que ele vai ter em outras funções. E grande parte dessa situação é de professor que está no uso para a biblioteca ou de professor que está na secretaria da escola. A pergunta da Andréia, então. Quero saber como ficaram os ATBs, os servidores em ajustamento funcional, no comporta da escola, uma vez que não são concursados para o cargo de ATB. Nós, servidores ATB, sentimos prejudicados, uma vez que para a classificação é usado o tempo de serviço na escola atual. E eu acrescentaria, Andréia, um outro ponto. Os professores efetivos, eles podem ser aproveitados, podem ser aproveitados em outras funções, incluindo aí, foi o que acompanhei esse ano, professor para o uso da biblioteca e na secretaria. E, na medida em que você tem o professor que vai ser remanejado para ser aproveitado na secretaria, é menos um ATB, seja convocado, desculpa, convocado, não, seja contratado, seja para uma possível nomeação, realização de concurso e nomeação de concurso público. Então, cada vez menos, você vai diminuindo essa categoria dentro dos profissionais da educação. Dora quer responder? Deputada, Esses casos vão ser analisados caso a caso, porque tem especificidades, envolve um laudo médico, então, vão ser analisados, sim. Sim, vão ser analisados, mas não tem resposta. As pessoas ainda não sabem. Nós ainda não temos as orientações por parte dos municípios e estamos aguardando uma orientação maior do recurso humano para a gente poder fazer essa tratativa. Durante a audiência, nós tivemos a oportunidade de fazer algumas verificações. No portal do Estado, tem os 70 milhões que foram repassados para Montes Claros. Um empenho de 55,9 milhões e outro de 14,3 milhões, que está descrito como mãos dadas. Mas tem 9 milhões que foram repassados com recursos da Cota, Salário e Educação e Fundeb para um novo programa. O programa de fortalecimento das escolas municipais com dinheiro do Fundeb. E esse programa não consta na LOA. Alguém consegue nos esclarecer? Ninguém? Esses recursos que são repassados não são de competência da nossa regional. Sim, a execução do orçamento não é de responsabilidade da superintendência. Grave, não é? Nós vamos fazer o questionamento, mas, olha só, 9 milhões de reais repassados para Montes Claros, para Montes Claros, para a Prefeitura de Montes Claros, com recursos da Cota, Salário e Educação, Cota, Salário e Educação, que podia ter sido usado para pagar o reajuste do piso salarial, e Fundeb, que também poderia ser utilizado para pagar o reajuste do piso salarial, para um novo programa, um novo programa que não existe no orçamento, porque o Estado tem que executar o orçamento de acordo com os programas que são votados aqui na Assembleia. Aliás, ele manda o orçamento, a gente vota, às vezes a gente consegue alterar, às vezes não. Esse programa não consta na Lua. Eu vou deixar aí o questionamento para nós identificarmos de onde está, que dinheiro, que programa é esse. Eu vou verificar se tem mais algum questionamento no chat, senão nós encerraremos a nossa audiência com todo o conteúdo que foi trazido. nós já temos as cópias dos convênios? Eu vou suspender os trabalhos em alguns minutos, só para a gente ver se a gente consegue finalizar com as cópias dos convênios que foram firmados. Os trabalhos estão suspensos por alguns minutos. os trabalhos estão reabertos. Essa foi uma audiência para obter esclarecimentos em relação aos impactos do projeto Mãos Dadas nos municípios do Norte de Minas. Foram apresentados estudos relativos a esses impactos pelo DIESE. Esses estudos estarão disponíveis aí na página, no site da Assembleia, na parte da Comissão de Educação, só procurando o dia e o horário desta audiência. Também serão disponibilizados os quadros de profissionais, número de profissionais, escola por escola, conforme foi apresentado aqui pela superintendente, ficará disponibilizado também como resultado documentos desta audiência. Os termos de cooperação já assinados com os municípios, que foram lidos aqui durante a audiência, serão encaminhados, esse foi o compromisso do governo aqui, serão encaminhados à Comissão de Educação e serão disponibilizados, vou dizer que os termos São João da Ponte, Claro das Poções, Grão Mogol, Montes Claros, Capitão Enéas e... Qual que foi aprovado? São João do Paraíso. São João do Paraíso. Que ainda só foi aprovada a lei. Não tem nada ainda, nem sancionada a lei, não foi ainda, não. Prefeito... Estamos aguardando. Prefeito ainda tem chance de não sancionar e de não aderir a mãos dadas. Prefeito, São João do Paraíso, vou fazer um apelo ao prefeito de São João do Paraíso, o prefeito, assista a essa audiência. Entendeu? Olha só, um monte de coisa não está respondida. Prefeito, o senhor vai ser responsável por desempregar, um monte de auxiliar de serviços, as meninas que cuidam da limpeza, da cantina, provavelmente, se comeu em uma escola estadual, lembra da excelência da comida das meninas, vão ficar desempregadas. O senhor já viu que a situação de servidores efetivos ainda depende de uma orientação dos recursos humanos, que ainda não tem. Nós não sabemos a vida das pessoas ainda. A disjunção não é até a aposentadoria, a disjunção não tem prazo determinado, mas ela pode ser desfeita pelo próximo governador, pelo próximo do próximo governador, a qualquer momento, de acordo com a conveniência da administração pública. olha a situação, olha essa audiência, prefeito, estamos fazendo um apelo para São João do Paraíso, olha essa situação, olha tanto de pergunta feita pela sociedade, desses municípios aqui impactados que nós tratamos e que não tem resposta ainda, porque não tem resposta. Olha só, se eu já resolver o seu problema de educação infantil, 0 a 3, 4 e 5, o Estado não vai te ajudar, porque não tem cooperação para isso, municipalização, ele vai te entregar as matrículas, te entregar as despesas. Não deixa um apelo aqui, dá tempo ainda, prefeito. Nós estamos fazendo um apelo aqui para o prefeito de São João do Paraíso, não sancione, não faça adesão, esses poucos milhões não compensam o desemprego, o déficit que vai gerar, as questões que o senhor vai ter que assumir. Então, vou deixar aí esse apelo, porque a realidade é extremamente grave do que está acontecendo. E eu deixo um apelo, inclusive, para todas as administrações municipais, para analisarem o conteúdo, para verem a realidade das escolas. Nós vamos ter coabitação, é possível pensar em coabitação, nós estamos em 2022, coabitação é coisa do século passado, você ter estado e município no mesmo prédio, é preciso submeter a comunidade escolar a isso? Qual é o sentido de comprometer o direito a uma estrutura adequada fazendo coabitação? Eu vou deixar esse apelo e o meu apelo me lembrou de retomar uma pergunta, superintendente, que eu fiz no início. A senhora citou os cinco convênios, termos de cooperação, assinados. Eu perguntei no início e vou retomar a pergunta, porque eu acho que ela é importante. Neste momento, a superintendente regional de ensino de Montes Claros está em tratativa com quais municípios visando adesão ao mãos dadas? Tratativas quer dizer em diálogo, em discussão, foi apresentada proposta ou tem já termo de adesão assinado pelo prefeito, mas que ainda não teve as tratativas junto à Câmara Municipal. Quais municípios estão aí no trabalho da superintendência para adesão ao mãos dadas? Não temos mais municípios além desses estados. São Francisco não faz parte da nossa regional. Ah, é importante. Então, vou ter que chamar a superintendente de ir lá para conversar sobre isso. Porque eu estive em São Francisco. Em São Francisco, gente, a situação é assim. Pode ser que venha, pode ser que não venha. Não sabemos. O nível da transparência é absurdo. Aí o povo tem que ficar vigiando a pauta da Câmara Municipal para saber se o mãos dadas entrou. Então, vou conversar com a superintendência regional de ensino de lá. Mas são só esses, então? São só? Então, neste momento, não há mais tratativas. São 30 municípios a sua superintendência? 30 municípios. Dos 30 municípios, quantos aderiram ao mãos dadas? Cinco. Ok. Além desses cinco, não há tratativas nesse momento para nenhuma nova adesão em 2022? Não. É uma pergunta importante para a gente. Então, nós vamos finalizar a audiência. Eu vou deixar aí o apelo para o prefeito. São João do Paraíso, dá tempo, não assine, não sancione essa lei, não assine esse convênio. Os problemas são maiores do que os milhões que estão sendo prometidos no caso de... São João do Paraíso, são... Qual é o valor de recurso? Deixa eu só do Paraíso? São 15 milhões, 380 mil, 985 reais. Esses 15 milhões, prefeito, não compensam as consequências mãos dadas para o resto para o resto da vida no município. Então, vamos fazer um apelo. Dá tempo ainda de não aderir. Assiste a essa audiência toda, assiste às outras audiências feitas. A responsabilidade de fechar a escola, de provocar desemprego, não está ficando com o governador Zema, está ficando com o prefeito. Está ficando com o prefeito que quer, porque o Estado diz exatamente isso. A gente só faz onde quer, onde não quer, não faz. Então, se o prefeito está querendo, ele está se tornando responsável também por gerar desemprego, coabitação, aumentar as dificuldades da sua própria rede municipal, porque ele vai ter que cuidar já da rede municipal existente e de tudo que vai estar chegando com a adesão a mãos dadas. Vou deixar esse apelo. Vou agradecer à comissão das 37 escolas que nos acompanhou nessa audiência, assim como os profissionais de São João da Ponte, que também acompanharam essa audiência. Pedi a vocês que mantenham contato conosco, quaisquer questões, novidades, mudanças, a gente continua à disposição para fazer novas discussões, novas audiências. Espero que vocês tenham todas as informações, pelo menos as que foram tratadas na comissão aqui, ficarão disponibilizadas no site da Assembleia Legislativa. e a sugestão para que os vereadores, a quem agradeço, os vereadores que fizeram a luta contra a municipalização, que queiram documentos, que queiram informações, encaminhem a solicitação à superintendente, que ela já assumiu o compromisso de prontamente responder. Eu vou acrescentar um pedido, superintendente, que eu sei que nesses municípios também, o Sinjute, que tem as suas subsedes, por exemplo, o subsede Montes Claros, que é responsável por vários desses municípios, eu vou acrescentar um pedido meu, para que informações que a subsede queira, possa encaminhar a senhora e a senhora possa também responder à subsede. O sindicato é fundamental nas relações democráticas de trabalho. E nós temos atendido tudo o que o sindicato nos procura lá e solicita em termos de legislação ou qualquer assunto pertinente à legislação, que a gente tenha repassado para eles. Eu te passo a palavra agora para as suas considerações finais antes de nós encerrarmos. Eu quero aqui agradecer o convite da nossa deputada, a Beatriz, do nosso deputado Rogério Correia, do... agradecer a presença aí do Diego e da minha equipe e da secretaria que estão aqui presentes comigo. Agradecer a todos, todos da escola que estão nos ouvindo. Nós vamos cuidar da vida funcional, que é a nossa obrigação de cada servidor, olhando com carinho, para que nenhum seja... não seja... não saia sem ser ouvido, sem os direitos garantidos. A gente vai primar por isso. E agradecer a todos os presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença de todos. Eu quero também agradecer a vereadora Iara Pimentel, vereadora de Montes Claros, que também acompanhou a nossa audiência aqui, participou via chat. Foi uma das anfitriãs quando a Comissão de Educação esteve. em Montes Claros para a audiência, parabenizá-la pelo trabalho que, assim como o presidente da Comissão de Educação, o vereador Daniel, se posicionaram contra o Mãos Dadas, essa audiência ficou muito didática, gente, do porquê nós somos críticos e não aceitamos o projeto Mãos Dadas. Então, agradeço a presença de todos, agradeço a presença da superintendente regional de ensino, que se deslocou de Montes Claros para estar aqui conosco, a presença do Diego e todos os estudos que foram apresentados. Desejo a todos nós dias melhores, dias com os profissionais de educação respeitados, valorizados, com o fortalecimento da escola pública. Determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. dos nossos queridos.